Quantas emoções são reações químicas, são de curta duração. Raro a emoção que dura mais do que 90 segundos. Se nos agarramos a ela ou se a perpetuamos, isso já é uma escolha pessoal. Tu próprio não aceitas algumas coisas que fazes. Quando nós passamos a aceitar tudo o que fazemos, qual é aquele limite? Mas o que nós fazemos quando ninguém está a ver, isso é o que define o teu caráter. Nós somos muito mais o que fazemos do que o que dizemos que fazemos. Bem-vindos às Conversas da Elite, hoje com Gonçalo Costa. Osteopata, instrutor de Jiu-Jitsu e alguém que tem vindo a estudar e a dedicar-se àquilo que é a nossa sociedade hoje em dia, àquilo que é o homem hoje em dia e o que é que o homem pode fazer de diferente e de melhor nas suas relações e no seu percurso enquanto homem. Mas este não é um episódio qualquer. Este é um episódio que celebramos ao mesmo tempo um ano. Um ano em que terminei uma das caminhadas mais profundas e transformadoras da minha vida. Um ano em que vocês me viram aqui neste mesmo episódio com alguém que o Gonçalo conhece muito bem, o José Pinto, pela primeira vez, que ele já teve ficado depois disso, com este boné. E vocês notam a diferença de um boné para o outro. Vê-se como está mais gasto, porque usei-o muitas vezes, praticamente todos os dias, na minha batalha contra o cancro. Que depois acabou por ser uma aprendizagem com o cancro. Uma aprendizagem. Um grande professor que eu tive e que durante dois meses e meio, três intensos da minha vida, aprendi muito com ele. E por isso hoje vamos voltar ao episódio com o boné. E voltar aqui ao boné que teve até um impacto nessa caminhada, que inclusive serviu para apoiarmos a Liga Portuguesa contra o Cancro, para mobilizarmos algumas pessoas também, no sentido de mostrar que, às vezes, nós temos tudo e há pessoas a passarem por grandes desafios. Mas que, e sem me querer alongar, ainda hoje, a sair do balneário, um dos nossos atletas, olha, para mim disse-me da vida, eu no outro dia vi a publicação que tu meteste do teu antes e do depois e não fazia ideia que tu algum tempo tinhas passado por isso. Não fazia ideia, não imaginava. E isto, há aqui só uma coisa que é importante sublinhar. Ele dizia-me, mas como? Como tu? Como é que isto foi acontecer? Ele dizia, pode acontecer qualquer um. Há coisas que nós não controlamos. Mas há uma coisa que nós controlamos sempre. É a forma como nós queremos enfrentar aquilo que a vida nos põe à frente. E podemos enfrentar de forma positiva, de forma com fé e acreditar que tudo vai dar certo. E depois, o mais importante, termos ações em consonância com isso. Que tudo vai dar certo. Mas aqui era só uma pequena introdução. E este boné é para o nosso convidado. Que, realmente, ainda traz-nos lições. E eu conheci este senhor também num desses momentos de grandes lições. Num retiro com o José Pinto. Que vocês também conhecem. E alguém que tem vindo também fazer o seu caminho de transformação. E, neste momento, já a ajudar e a fazer este caminho com outros homens no seu percurso. Gonçalo, obrigado por estar aqui hoje. Deus ver, obrigado pelo convite. Por este bocadinho que vai ser certamente um agradável momento de conversa. Pelo que eu já conheci de ti. Por aquilo que eu vejo que tens vindo a procurar desenvolver nesta área. Uma área que eu acho que às vezes passa ao lado de muitos homens hoje em dia. Não achas? Olha, eu acho que não sei se passa ao lado. Acho que é fácil pôr outras coisas à frente. Quando passa ao lado, tu assumes que passaste e que já ficou. Passa ao lado e fica para trás, não é? Eu acho que vão aparecendo barreiras. Ou vão aparecendo outros afazeres. Ou outras dinâmicas. Que se põem à frente e colocas sempre como mais urgente. Ou como mais emergente. E vamos adiando, às vezes, o inadiável. Até que chega um dia que esgotas todos os recursos. E tens de cuidar com isso. Sim. E nós entrámos direitos no assunto. Porque para nós, isto são assuntos que naturalmente estamos em sintonia. Mas eu acho que esta área que nós estamos a falar é a área da masculinidade saudável. Do homem perceber como é que pode tornar a sua masculinidade mais saudável. Porque eu acho que é muito fácil nós, em determinados momentos da nossa vida, primeiro, perguntarmos o que é que é ser homem. E dificilmente, as respostas não são óbvias. Eu não encontro uma resposta óbvia nisso. E às vezes, só quando passamos por grandes momentos da nossa vida em que temos que nos tornar homens, sabe aquela self-phrase de que o homem não nasce homem, o homem torna-se homem. O homem faz homem ao longo da vida. Sim, claro. E isso é um processo biológico. Este é um processo, exatamente. Biológico. Diferente do processo das mulheres. Completamente diferente. Sim, do ponto de vista biológico, completamente diferente. É preciso perceber o seguinte. Quando o ser está em desenvolvimento, todos os rapazes, numa fase de feto, foram raparigas. Há uma fase em que o cromo soma Y está inativo. E se ficar inativo, aparece o X. Tens dois X e nasce uma rapariga. Se nascer, se o X ou se o Y ativar, formam-se rapaz. Portanto, do ponto de vista biológico, todos os rapazes que hoje são rapazes, na fase de desenvolvimento fetal, foram, na fase da incerteza, tiveram tudo para ser rapariga. E isto é biologia básica. Agora, aquilo ativa ou não ativa. Existe uma carga, obviamente, do campo genético, que é que vai fazer essa ativação. Mas, sim, existem imensas marcas fisiológicas, físicas. Analisando um bebê, tu encontras no saco escrotal o equivalente a uma cicatriz, que são os grandes lábios vaginais, que fecharam. E, portanto, é a esterilização, os testículos não são mais do que a esterilização dos ovários. Claro que quando são testículos, já são testículos. Atenção, não estou a falar que as mulheres têm testículos e os homens têm ovários, mas a massa é a mesma e, depois, quando se dá a manifestação física, o pênis não é mais do que a esterilização do canal vaginal. No feto. Aliás, e os testículos... E depois, em determinadas semanas, o que acontece é que depois a rapaz e a rapariga. E os ciclos descem também da zona dos rins, ou seja, o ponto de formação vem todo mais ou menos da mesma base. De toda a mesma base, sim, sim, sim. Portanto, a massa... Isto prova uma coisa muito simples. O que nos une é muito mais do que o que nos afasta. Isto é entre o... Falaste entre o homem e a mulher, não é? Portanto, a massa comum é muito maior do que o que nos afasta. Depois, obviamente, existem detalhes que formam o homem, ou que formam o male, o macho, e que formam uma fêmea, que depois, mais tarde, a ser homem, e a ser mulher, não faz adulta. E eu começava por esses detalhes. O que é que são esses detalhes que formam o homem? Começamos por aí. Adulto? Sim. O que é que forma o adulto? Sim. O que é que te permite dizer ou assumir que eu sou homem? Que tu és homem ou que eu sou homem? Ou qualquer homem possa dizer que é homem? Quando é que um homem pode dizer ou sentir-se homem? Há algum indicador? Bom, nos dias de hoje, ou vou acabar crucificado, ou vamos agitar a neto. Olha, eu diria que o género que tu podes pôr homem e mulher, sendo que há coisas que não podem ser dissociadas. traços que tenham a ver com personalidade, traços de personalidade, podem ser de ordem mais masculina, de ordem mais feminina, de encontrares, por exemplo, as mulheres têm uma tendência muito maior para a cooperação, os homens têm uma tendência muito maior para a competição. E isto aqui, se analisares no extremo do espectro, vais ver que altamente competitivo, vais ver que é um traço masculino, mas não é exclusivo dos homens. Portanto, as competências da personalidade, o traço da personalidade, pode ser de facto visto em espectro. Agora, existem características físicas que, tal como, que são características do homem e que são características da mulher, temos os dois, pelosidade facial. Agora, existem mulheres que têm, mas passam a ser homens por isso? Não. Portanto, há um conjunto de situações que vai à célula, não é o que parece ser, é o que é. É por isso que eu te faço esta pergunta. É o que é. Porque isto vai para além do óbvio. Vai além do que é visível. Vai do invisível. Outro exemplo, simples. A angulação que existe na sínfise pública, entre o homem e a mulher, é completamente diferente. O do homem é mais fechado, a mulher é mais aberta. Porque tem uma função biológica, não é? Porque é suposto a descendência passar por ali. Portanto, tem que ter uma bacia, a pequena bacia, a grande bacia da mulher é diferente da grande bacia e da pequena bacia do homem. Portanto, há fatores que são indissociáveis, como diz o outro, não é? Se daqui a 100 anos, quando nos encontraram, ou 200 anos, quando nos encontrarem, olham para o nosso escoleto e vão ver. Olha, era um homem ou era uma mulher. Não querem saber se tinhas pilosidade ou não. Há dois séculos atrás, aliás, é comum ainda haver fotografias de senhoras com o seu valente bigode, não é? Nas terras, quer dizer, estamos a falar da transformação, a perda de pilosidade tem sido uma questão de ordem estética muito mais do que funcional. Todos nós deixamos com pelo. Os homens tendencialmente mais, as mulheres tendencialmente menos, mas depois afinamos na estrutura social a que as mulheres tenham menos pelo e hoje em dia os homens também, porque tantos homens recorrem à depilação definitiva, não é? E a nível de atitudes, quando é que se pode dizer que deixou de ser um adolescente, um menino e passou a ser um homem? Quando é que há esta separação? Não há. Esse é que é o problema. Não há. Então, estás-me a perguntar como é que se define a masculinidade, na realidade, não é como é que se forma o homem. Sim, talvez essa seja a pergunta mais correta. Porque a pergunta do homem, será quando é que o adolescente ou quando é que a criança está pronta para procriar? E aí passa a ser um macho, é procriador. Repara, quando nós avaliamos os humanos, temos tendência de endeusar os humanos. Pomos sempre no topo de tudo e avaliamos de forma muito separada dos restantes animais. No entanto, existe uma básica comum a tantos outros mamíferos, não é? E é o que nós somos, antes de sermos homens, somos mamíferos. Portanto, temos características que são transversais biologicamente aos outros mamíferos. No comportamento, no aleitamento, é igual, o processo é igual. A procriação, inclusive as crias dormirem com as progenitoras ou com os progenitores e não num setor à parte. Nós fazemos isso, não é? Ok, os filhos agora, a partir dos três meses, vão para o outro quarto. Não é natural isso. Portanto, essa é a parte, digamos, que é transversal. E quando nós avaliamos o comportamento do homem na sua base natural, ou seja, com o mínimo de influência social, começas a perceber que existe o homem biológico, o que é quando ele consegue procriar? Pode ter filhos, é um macho formado. O homem tem uma característica um bocadinho diferente disso. Ele pode ser um adolescente, não é? A partir dos 12, 13 anos, qualquer adolescente funcional pode ser pai. Não quer dizer que isso faça dele um homem. E o que é que, para ti, torna esse adolescente um homem? O que o torna biologicamente funcional é hormonal. Ou seja, quando é que as hormonas entram em função. Deixa de ser menino, não é? Ser um rapaz. E passa a ser, que nós caracterizamos o adolescente, que é a fase de transição. Já tem características funcionais de homem, mas em termos de personalidade, não. Ainda não tem. Então temos esta fase biológica, não é? E depois é quando é que tu consegues controlar os teus ímpetos biológicos e aqui começas a assumir a tua masculinidade. Ou seja, tens a fase da fúria, que é a fase do superpoder, o posse-tudo, sacar cavalos, atirar do pontão para o rio ou para o mar, é a fase da deideira. E depois há a fase em que eu começo a fazer a avaliação do ambiente e das minhas atitudes. E aqui começa a entrar na masculinidade. Portanto, é quando tu pões o teu travão e não precisas que outros te ponham. Ou seja, temos a falar aqui de autodomínio. Temos a falar de responsabilidade. Responsabilidade. Sim. Ou seja, quando assumimos a responsabilidade, então aí começamos a nossa caminhada de masculinidade saudável. De masculinidade. Ok. De masculinidade. O resto... Não existe. Não existe. Porquê que não existe? Porque se admitires que existe um modelo de masculinidade saudável, tens que admitir que existe um modelo de masculinidade que não é saudável. E o que é que diferencia uma da outra? Qual é que é a linha que separa? Eu não encontro. Onde é que é? Onde é que em termos precisos? É o quê? Aos 49%? Aos 54%? O que é que divide? Então, e todos nós, e vamos assumir todos nós, eu quero-me considerar-nos responsáveis, tenho atitudes irresponsáveis. Onde é que eu fico? Nesta linha? Deixas de ter uma masculinidade... Deixas de ser saudável? Deixas de ser masculino? Passa a ser tóxico? Ou passa a ser tóxico? Isso é um termo que não existe. Só conheço. Essa história da masculinidade tóxica foi um termo criado por um grupo de psicólogos para avaliar comportamentos nas prisões. que era basicamente que atitudes extremas passas à frente da fila e levas uma facada. Quer dizer, então vem daí essa história da masculinidade tóxica. Livre. Procuras na internet e encontras o estudo. Agora, pegou-se nisto para catalogar tudo o que toda a gente acha que é tóxico. Ou seja, deixou-te-se ter uma linha. Por exemplo, eu vejo isto desta forma. Uma masculinidade tóxica é quando tu passas do ponto de controlar os teus impulsos ao ponto de prejudicares outro. Ou seja, tu tens um impulso, lá está. O homem, por norma, tem aquela agressividade natural. E quando tu deixas de controlar essa agressividade e te tornas violento, aí poderás entrar na toxicidade. É a minha forma de ver. Ok. E quando essa violência usa-la para o bem? Aí está. Aí pomos aquela pergunta. Então, e se tiverem... Aquela típica, catedrática. Então, e se tiverem a fazer mal à tua filha? Não é preciso de tanto. Tu achas que... Vai ser tóxico a tua violência? Sim, vou dar um exemplo. Eu conheço alguns bombeiros sapadores. Conheço alguns voluntários, alguns bombeiros sapadores. Tu achas que o nível de agressividade que aqueles indivíduos têm neles entrar num edifício em chamas e de vir-lhe de lá com um tipo que pesa 80 quilos inanimado às costas, o nível de agressividade deles é alto ou é baixo? Alto. Com um controle alto ou baixo? Alto. Ora, aí está. Então o problema não tem a ver com a agressividade. Tem a ver quando o nível de capacidade de ser agressivo não é equiparado com o nível de responsabilidade por essa mesma agressividade. O problema nunca é na agressividade, é na responsabilidade, na capacidade do autocontrole. Portanto, temos ali a fase dos 12, aos 17, 18, vá a 21 anos, que é a fase da loucura, super dos Power Rangers, não é? Podemos tudo e não há problema nenhum. E depois à fase, não, ok, isto aqui não é fixe. Então vou ter que me controlar aqui. Para que eu beneficio disso? A minha vida é melhor e a vida dos que estão à minha volta também. Caso contrário, é assim que se entra num registro de violência ou num registro de Peter Pan, que é outra forma de ausência de autocontrole. E como é que nós podemos distinguir alguém que está num registro de Peter Pan, a ausência de autocontrole e num registro de... Eu diria que o Peter Pan é uma ausência de responsabilidade, não é? O Peter Pan é aquele... A história do Peter Pan é... Nós demonizámos o Capitão Gancho, mas o vilão é o Peter Pan, que é o homem que brinca com crianças e não quer crescer. Se avaliares a história... Toda a gente diz mal do Capitão Gancho, não é? Porque está, pronto, também não tinha o bom caráter. Mas o Peter Pan é o adulto que não cresce, não é? É não à toa que vem daí o nome. E pronto, e quer ser um playboy o resto da vida. Mas é esse que passa como personagem principal e aquele que... É porque é fofinho. Que criou o fascínio de quem assiste. Ou das crianças, pelo menos, que assiste. Porque é fofinho. Porque é fofinho. E as crianças identificam-se com aquele comportamento. É ótimo para a história infantil, mas é péssimo quando tens um adolescente que não quer sair dessa fase. Ou seja, seja... Já não imagino um adolescente a querer brincar com bonequinhos, mas... Seja com as namoradas, seja com a escola, seja com os pais, seja coisa tão simples como levantar-se de manhã e sair de casa e deixar a cama por fazer. Faço Peter Pan é isso. Alguém faz para mim. Eu estou cá para me divertir. É a máxima do que interessa é ser feliz. Desde que eu seja feliz, está tudo bem. Independentemente do custo que isso tenha. No outro dia vi alguém dizer isto, mandaram-me este vídeo e achei muito bom. Ele é muito conhecido neste meio dos relacionamentos. Fala muito sobre isto. Tentava lembrar do nome dele, mas seguindo com o que ele disse, que era eu não entrei num relacionamento para ser feliz. Eu entrei num relacionamento, no casamento. Eu entrei no casamento para assumir a minha responsabilidade enquanto marido e para garantir que vou providenciar tudo o que tenho que providenciar àquela família, à minha família, para... Lá está. A continuidade do legado, a continuidade da espécie. Não é para ser feliz. Claro que nós, de alguma forma, procuramos a felicidade, não é? Mas não é a premissa de entrar num casamento, não é eu vou entrar num casamento para ser feliz para sempre. É para dar o máximo que eu conseguir dar àquela família, àquele núcleo e... E isto deixa-me refletir um bocado no assunto. Bom, a felicidade, sabes que as emoções são uma... as emoções são uma... Na realidade, não existem. As emoções são um conjugar de reações químicas. Quando sentes felicidade, estás ali com um pico de serotonina, quando estás enamorado, tiveste um pico de oxitocina e, portanto, se tomares isso, de forma... Como é que se trata as depressões? Serotonina para a frente e a malta acaba por arrepitar mais cedo ou mais tarde, não é? Portanto, as emoções são reações químicas. São manifestações às libertações hormonais e de neurotransmissores. Portanto, são de curta duração. Raro a emoção que dura mais do que 90 segundos, que é o tempo que esse pico hormonal ou de neurotransmissores existe. Se nos agarramos a ela ou se perpetuamos, isso já é uma escolha pessoal. É o que acontece. Bebes um copo, ficas descontraído. Mas depois é que passa o efeito. Bebes outro a seguir para continuar descontraído. Chegas ao fim da noite e já não sabes onde é que é a esquerda e a direita porque, viste, demais. Portanto, é fácil ficar viciado nas emoções. E, na realidade, é mesmo muito fácil porque, por exemplo, sabe-se que uma das... um dos estados mais intensos é a paixão. Mas a paixão assemelha-se a febre. É impossível manter a paixão durante... A paixão na fase intensa. Não é estou apaixonado pela minha namorada, pela minha mulher... Não. É aquela paixão que o apetite vai embora, que as noites são passadas em claro, as palpitações cardíacas. Isto é um estado de doença. É impossível. O organismo não aguenta isto. E há pessoas completamente viciadas em paixões. Portanto, perseguir a felicidade é um mau objetivo de vida. Evitarem felicidade é um bom objetivo de vida. Começas a subir, a ser feliz, a ficar mais intenso e mais intenso. Mas nós habituamos a isso. Sabes disso? Trabalhas com pesos, sabes, mais cedo ou mais tarde, há uma adaptação do organismo ao esforço. Tens que meter mais. Tens que meter mais. Pronto. E não para. E não para. E não para. E ficas viciado naquilo da felicidade. Não tem fim. O que é péssimo prosseguir a felicidade. Agora, o estado inverso tem. Inevitavelmente é morte. Ficas num processo tão miserável, a miséria é tão intensa, que deixas de existir. Portanto, e todos nós vamos passar por aí. A pessoa mais feliz, a nossa vida, caracteriza-se, em termos gráficos, com só ideias constantes. Não é saber fazer o que fazer quando estou feliz. É o que é que eu faço quando estou infeliz. Ou menos feliz. Como é que eu vou agir aí? Porque se eu souber agir aí, se eu souber me aguentar, porque aí a emoção também é temporária. Só que nós temos uma tendência brutal para sobrevalorizar ou para fugir às emoções negativas. E quando estamos nas positivas, está tudo bem. Que bom estar aqui. Aparece uma negativa, ficamos de rastros. Porquê? Tem o mesmo impacto, vem da mesma fonte. E aliás, estarmos expostos a emoções negativas também desenvolve esta elasticidade emocional, esta capacidade de perceber, de saber lidar com aquilo e de... Claro, os banhos gelados. Nos colocarmos bem na mão. Temos práticos os banhos gelados. Entras numa banheira com gelo, a primeira coisa que te precisas fazer é fugir dali por fora. Mas sabes, se aguentas 30 segundos ou 15 segundos, amanhã aguentas 25, depois has de aguentar 45 e a coisa vai subindo até aos 5 minutos ou mais. Tudo passa. Não há dia que fique eterno, não há noite que fique eterno, não é? Tu usaste uma expressão da última vez que estivemos juntos e talvez vais-me conseguir dizer melhor que eu o que é, a mente do homem na família ser aquele pilar importante que não se deve abanar porque depois de se entrar na mente do homem, depois de se entrar de alguma forma de se influenciar o homem, é fácil influenciar toda a família. Consegues-me dizer essa expressão ao certo que tu utilizaste? Olha, não me lembro qual foi a expressão. Mas passou a mensagem. Mas a mensagem, se foi essa, é o que eu acho. E posso dizer porque é que acho. Eu acho que isso tinha mesmo até a ver com a influência da televisão, sobre a influência das influências da televisão e tudo mais e do Estado e tudo mais, que o homem era aquele pilar que era importante que não se deixasse afetar porque a partir do momento em que ele se afetava toda a família ia seguir a seguir. inevitavelmente, mas isso pegues por onde queiras pegar vai sempre ser resumido a isso. Vou dar um exemplo, por exemplo, da paternidade e da maternidade. A descendência depende destas duas maravilhas, de ser pai e de ser mãe. Não estou a dizer que quem é pai sozinho não possa ser um excelente pai, não estou a dizer quem é mãe sozinha que não possa ser uma excelente mãe, mas a verdade é que se tiveres dois adultos equilibrados, um pai e uma mãe, tudo indica, todos os marcadores e todos os indicadores dizem que aquela descendência vai ser melhor servida. Vai ter uma melhor influência. Portanto, aqui, acho que concordas com isto. Completamente. O amor da mãe é o amor eterno e incondicional. É o amor virado para dentro. É a mãe que segura no bebê, é a mãe que amamenta face com face. O amor do pai é parecido, só que chega um dia que o pai vira o bebê para a frente ou a criança e dizia agora é o mundo. Vai, pira-te, vai cair e levanta-te a seguir. Não é? É fácil frequentar os sítios onde parques ou enfim onde haja crianças. É muito observável isto. Vês que a criança cai e a mãe vai porque está na sua natureza de cuidadora. Vai e limpa os joelhos da criança e dá beijinhos e diz pronto e o beijinho da mãe cura e tudo mais. O pai vai sacoda as calças dá-lhe assim um caldo e diz bora lá tenta-lhe outra vez não desistas. Isto no extremo ou seja neste espectro de comportamento o extremo da mãe será isto o extremo do pai será isto. Claro que depois todos nós navegamos aqui um bocadinho hora para um lado e hora para o outro consoante as nossas próprias influências consoante o nosso temperamento porque também dita muito o nosso temperamento é a base com que nascemos a influência do temperamento é a nossa influência genética nós somos um misto de influência genética e influência fenótipa ou seja o ambiente molda o nosso molda a nossa personalidade em cima do nosso temperamento tu consegues tudo isto? Sim pronto mas no espectro do comportamento da mãe e do pai é este o pai é o amor da correção é o amor corretivo da mãe é o amor da aceitação é o filho que vem sempre entrar em casa o pai é o que diz nesse estado não entras em casa e não tem a ver com falta de amor tem a ver com o crescimento que é feito com mais disciplina os pais tipicamente são mais rigorosos do que as mães e é este equilíbrio é este equilíbrio eu não estou a dizer que as mães são incompetentes ou que os pais são tiranos têm tendência para isso atenção no extremo do comportamento o feminino tendo para o caos o masculino tendo para a tirania mas quando eles se equilibram moldam-se muito bem um ao outro e que é perfeito aqui tens a receita perfeita para que aquela criança cresça e que se torne uma boa mulher e um bom homem e daí a importância de nos mantermos do homem proteger a família e voltando à tua base desculpa que eu acho que não respondi à tua questão de porque quando entras na cabeça do homem entras na família se abalares digamos assim o homem consegue destruir a família sim mas a razão disso sai o grande problema que eu vejo e atenção que esta conversa que estamos a ter isto é importante que fique restado foi uma conversa de amigos porque esta não é a minha área de formação é uma área de interesse e portanto não estás a falar com um perito gosto de ler sobre o assunto é um tema que me interessa bastante mas há de haver sociólogos e psicólogos que podem falar melhor eu também não sou perito e se algum sociólogo ou psicólogo quiser comentar claro esteja à vontade é bem-vindo estamos a falar sabes o Salgueiro usou uma expressão muito interessante não sei se conhecesse o Salgueiro ele também ele dizia isto dos podcasts é como uma conversa entre amigos mas que está a ser filmada que está a ser vista por muita gente é como se tu falasses entre amigos e estivesse a ser visto por muita gente tal e qual e é isso estamos aqui a falar então a pergunta é esta pensa vamos pensar assim em em forças coletivas ok e vamos separar vamos separar mulheres para um lado vamos separar homens para o outro ok e agora cada grupo vai ditar as suas regras eu quero que se faça isto eu quero que se faça aquilo qual é que achas que seria naturalmente o grupo que ganharia não estamos a falar de votos não estamos a falar de democracia estamos a falar de impor regras impor eu quero que seja isto feito se formos pela imposição vai ser o homem claro naturalmente o homem naturalmente pela força é algo naturalmente tal e qual tal e qual portanto os nossos direitos são naturalmente assegurados por quem? pela constituição ótimo porque viemos de uma democracia mas quando eles não são não temos que ir mais longe nós temos as forças de segurança é o que? é a força que garantem a segurança que garante que tem mulheres exatamente também tem mas que maioritariamente e as de elite maioritariamente e as de elite os grupos de elite quantas mulheres é que têm? quantas mulheres é que existem nos fuzileiros quantas mulheres é que existem nos comandos quantas mulheres é que existem no grupo de operações especiais porque não é natural nelas não sabe porquê? porque o que se fez foi uma coisa faz-se uma divisão faz-se uma seleção perante dois critérios nomeadamente tudo que tem a ver com condição física uma coisa é perceber se a pessoa está fisicamente operacional isso é um critério para um curso de educação física para um curso monitor seja do que for tem que fazer x quilómetros em x tempo isso é percebe-se que respeita-se a diferença biológica e é perfeitamente normal que seja exigido mais a um candidato do que a uma candidata porque no auge da sua condição dois candidatos da mesma idade ele tem que fazer mais que ela porque tem hormonas que permitem isso mas quando a seleção é feita em função da tarefa escolhe-se a nata é preciso carregar esta caixa a caixa já não varia a tanta resistência já não varia consoante o género e aí o que se afina é a nata é elite não é à toa que os grupos de elite têm homens de elite olha conversas de elite aliás e não precisamos de ir mais longe estamos a falar ainda há bocadinho deste um exemplo que as mulheres naturalmente têm mais aptidão para determinadas tarefas e o homem para outras o homem naturalmente tem cerca de 3 vezes um homem médio 3 vezes mais forçador que uma mulher tem 15 vezes mais testosterona que uma mulher é normal ter tudo o que significar força força é resistência é perseverança sobretudo naquilo que envolve a parte física é normal o homem a conseguir destacar-se claro mas hoje em dia mas desculpa só aqui voltando um passo atrás e o que é que é selecionado nesses grupos tem força tem endurance e e é isso é força psicológica também cabeça é força psicológica também conta cabeça há um teste muito muito engraçado onde não foi feito cá nos Estados Unidos não sei em que estado não é muito importante mas foi com um medidor de frequência cardíaca a pessoa tinha que passar por baixo de um arco em chamas e estavam a medir os valores de vários candidatos e foram a medir também de bombas profissionais não tiveram ascilação absolutamente nenhuma ou seja entras num edifício neste caso era um modelo a arder com equipados no seu dia a dia o coração não bateu mais depressa treina-se é verdade mas há uma há uma aptidão para ali agora isto é muito giro mas vai haver a grande parte dos grupos que existem de cooperação quem é que se dá muito bem lá mulheres abençoadas tudo o que tem a ver com grupos de coordenação de de recolha de alimentos de orientações para as crianças o SCOS alimentação o o o banco alimentar mulheres a empatia das mulheres é muito mais alta do que a dos homens porque estão mais estão mais orientadas para sentir a dor para sentir o perigo estão mais ligadas ao perigo os homens estão mais ligados a ignorar o perigo a testosterona faz isso principalmente quando é descontrolada quando estamos naquela fase em que ainda não entrou responsabilidade não há perigo isso é para os outros a mim não me acontece elas ligam-se mais claro que tem as raparigas ligam-se muito mais são muito mais empáticas mais emotivas e é neste e é neste respeitar esta diferença que existe o que tu dizias o o bom crescimento agora se pensarmos vamos esquecer agora o homem e a mulher e vamos pensar num país ou numa zona onde tu tens forças de segurança e tens as forças de cooperação e de repente deixas portanto tens aqui o banco alimentar contra a fome tens os SOS todos excelentes muito bem coordenados e tens aqui as forças militares as forças de segurança estás a perceber o que eu quero dizer com isto anulas esta quem é que garante a segurança desta os piratas chegam ali e roubam-te os alimentos todos agora substitui-se por família se mexeres nesta a família está comprometida percebeste agora o que é que eu te quis dizer daquela vez acho que foi dentro disto foi foi completamente sim agora é fácil de pensar que normalmente nos extremos as coisas ficam mais graves não é? imagina uma casa onde só haja um quartel é que tende a ser mísero é uma coisa completamente sem graça não tem estás a falar com alguém que teve oito anos no colégio militar eram só homens oito anos só com homens tinhas ordem de certeza ordem disciplina mas completamente sem graça grau máximo mas sem graça sem a beleza o mundo com mulheres tem outra cor não claro tem outra cor e é suposto mas é que é suposto de ser é este é exatamente isto e a beleza está quando a ordem quando a ordem aceita o encanto quando os dois trabalham de forma equilibrada porque se não abençoado as fardas vestimos todos cinzentos está tudo bem engomadinho ali vinte nas calças porque horror tem que ter beleza e a beleza é muito mais o feminino mas quando queres entrar na família e queres destruir mexe no homem enfraquece-o e é uma questão de tempo e não é muito tempo estamos a falar de é um estudo muito engraçado que foi lançado eu penso que é em dois mil e vinte e dois onde me diram não sei se foi geracional ou não ou seja familiar ou não mas geracional foi então os indicadores de primeiro de agarre e os níveis de testosterona de homens que em dois mil tinham sessenta anos e depois foram comparar com os miúdos que nasceram nesse ano e que em dois mil e vinte e dois portanto com vinte anos foram fazer a mesma coisa capacidade de agarre de gripe não é e os níveis de testosterona e estamos a falar que os homens em dois mil os homens de sessenta anos tinham mais testosterona e um aperto de mão mais forte não estou a falar do aperto de mão de comprimento estou a falar de 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 medir de medir a pega mais forte aos sessenta anos do que a geração que em dois mil e vinte tinha vinte anos para onde é que nós estamos a caminhar olha eu diria para o fim dos tempos mas isto é bíblico e é assustador portanto estamos a caminhar a passos excessivamente largos para para algo que eu não acho que seja muito bonito e acho que é mesmo assustador acho que é mesmo assustador sei que tu também és um homem de fé um homem de Deus e o que é que o que é que a tua fé te diz em relação a isto relativamente a quê? ao caminho que estamos a trilhar bom a minha fé é que isto tem hipótese de andar para trás portanto tenho fé nisso o que eu observo o que eu observo é que passamos acho que atingimos o pico da nossa evolução acho que nós nascemos no pico da nossa evolução onde tudo funcionava bom tudo relativamente bem e vejo as coisas a funcionar pior quando tu percebes que a geração a seguir e não estou a falar em termos económicos nem sociais mas quando a geração a seguir é mais fraca do que a anterior algo está errado não poderá ser um ciclo apenas? quando é que esse ciclo aconteceu? pode ser mas não parece que seja bom não há memória disto não há memória disto da geração a seguir bom tirando as epidemias e tudo mais mas não há memória da geração a seguir ser pior fisicamente não estou a falar de ser mais pobre ou de ser ou de ser mais baixo ou mais alto mas é fisicamente mais débil do que a dos seus pais e dos seus avós será também fruto de todos os facilitismos que temos hoje em dia? o mais possível o mais possível se não usas a máquina a máquina enfraquece mas aí voltamos à pergunta onde é que estes facilitismos nos vão levar a todos? pois e isso é sustentador realmente bom se a nossa máquina o nosso corpo é feito para ser estimulado para ser ativado para nos manter vivos para nos manter ela está para trazer a segurança mas hoje em dia depois pensas ok antigamente sabias que com frequência havia guerras agora tens a dizer da Ucrânia que parece uma coisa lá no fim do mundo que nem nos toca é um bocado isso parece que é uma coisa distante sim mas basta pensar que o nosso dia a dia ficou mais fácil o nosso aquecimento é feito a gás ou elétrico as compras vêm ter a casa enfim o nosso trono passou a ser o sofá portanto temos quando a vida é facilitada o corpo enfraquece agora isto quer dizer que tínhamos que andar a voltar à fase das cavernas não, não acho nada mas temos estamos na fase em que não sei acho que nunca houve tantos ginásios como agora é tu área se saberás isto melhor que eu nunca houve tantos ginásios como agora como é que justifica a rapaziada não está mais forte sabes o que é que é engraçado é que cada vez há mais ginásios mas a taxa de penetração nos ginásios é baixa não está propriamente a aumentar muito ok então está mais a fé mas a frequência não aumentou para teres uma noção a taxa de penetração de fitness em Portugal está longe não está longe mas está abaixo da média europeia e estamos a falar de não chega a 7% acho que era 6.9% taxa de penetração em ginásios ou seja tem 7% das pessoas que vão ao ginásio na Europa está a 8 ponto qualquer coisa é baixo muito baixo chegas a ter países que se destacam nisto com 30% 25, 30, 30 e qualquer coisa mas estás a ver um ponto de situação em que nós estamos e a questão é cada vez há mais ginásios realmente mas a taxa de penetração tem vindo a aumentar muito devagarinho muito devagarinho e isto também nos deixa aqui algumas questões não é porque se não há necessidade quer dizer não havendo necessidade não há vontade tem que haver a necessidade agora a necessidade tem que ser imposta é uma pena não é mas se dá vontade desliguem aí as centrais elétricas e pô o pessoal outra vez a cortar lenha só que é impossível isto não é mas de facto temos temos uma geração muito enfraquecida e o que acontece é que quando mexes na parte física e sabes que nós antes de sermos mente somos físico o espermatozoide tem uma carga de informação não se pode dizer que pense mas age há movimento antes de haver pensamento e quando começas a pôr a sociedade toda orientada para a mente para a mente para a mente para a mente porque de resto não é preciso fazer muito o corpo vai ficando para trás eu diria que nos extremos temos que nos aproximar um bocadinho do que já fomos temos que garantir que temos uma alimentação cuidada já não vou nada para os bios vou dizer cuidada espiritualidade é como alimentação biológica todos nós somos espirituais assim como todos os alimentos deviam ser biológicos mas hoje em dia hoje em dia já é alimento tem que dizer que é biológico já não sabemos o que é que estamos a comer que foi feito num laboratório comer bem ter uma boa qualidade de sono dentro do possível não é negar tudo o que temos de bom tudo aquilo que pode ser isto que está a acontecer aqui acontece graças à tecnologia não é? portanto nós podemos utilizar e devemos utilizar a tecnologia para o nosso crescimento para espalhar informação mas que informação é aqui que temos que ser seletivos não não na censura não na base da censura mas temos que ser seletivos temos que escolher o que ouvimos para escolher o que pensamos e sabes que esse é um ponto quando tu deste esta frase que me deixou pensar eu já tinha ouvido mas é uma frase que me faz pensar bastante porque há muitas formas de nós de alguma forma entrarmos pelo homem e conseguimos aí entrar na família e uma delas muito simples que as pessoas nem se percebem é quase como se fosse ali um feitiço é através das notícias e dos mídias porque a partir do momento em que constantemente o homem se dá se permite estar constantemente a levar as notícias e notícias e notícias e notícias e que vão de alguma forma tu não estás a controlar aquilo que vai aparecer num jornal e na publicidade e tudo mais tu vais ficar automaticamente com vais ficar com a tua capacidade de pensamento condicionada vais acabar por ir por aquilo que te querem passar eu acho que às vezes um passo muito simples que pode tornar uma mente forte é afastarmos de influência externa escolhermos aquilo que queremos ouvir para depois escolhermos o que é que queremos pensar eu acho que isso também é uma das coisas que tem vindo a trazer esta consciência que vai aumentando aos poucos nesta área ainda devagar mas que a meu ver tem vindo a aumentar é o que também tem vindo a dar cada vez mais se calhar palco a podcast e este tipo de conteúdos que as pessoas vão lá e escolham eu quero ouvir sobre este tema quero ouvir esta pessoa claro mais do que a gente estarmos ali a ser as notícias completamente aleatórias e notícias de tudo e de mais alguma coisa e da forma como querem que passe e o que é que vende o que é que vende que notícias é que vende notícias que vende é notícias que não vendem tu não vês notícias que enalteçam atitudes o que vende é o drama o que vende é o acidente é o assalto é a doença é isso é que vende e as pessoas de facto adoecem com a ver telejornais infelizmente não estou a dizer que o telejornal deve só agora ser condicionado a notícias boas não são notícias mas quanto tempo é que elas duram podemos entrar aqui em pedindo na teoria da conspiração há margem para isso quanto tempo é que dura uma notícia quantas vezes é que ela repete e quanto tempo é que dura uma boa e que efeito é que tem nas vendas porque há vendas há anúncios que passam nos intervalos há é complicado eu acho que isto não é teoria da conspiração nenhuma acho que é mais ou menos senso comum eu acho que aqui ainda estamos muito no senso comum nem foi preciso sairmos daí para perceber aqui a mensagem e a importância de selecionarmos aquilo que queremos ouvir sim e começámos aqui por um tema em que tu foste muito muito claro na tua opinião e disseste há homem e há o homem masculino que realmente está a fazer o seu caminho de responsabilidade não há na tua opinião na tua perspectiva há o macho e há o homem há o homem e não a masculinidade saudável e a masculinidade positiva e a masculinidade tóxica há masculinidade pois a pessoa dá-lhe o tempero que agora a atitude é que pode ser tóxica não é masculino mas isso lá está é outra venda masculinidade tóxica e o que é que é caracterizado como masculinidade tóxica ele é muito competitivo é tóxico porque passa agora como é que tu passas por outros passas por cima é deslegante não é queres ganhar a todo custo é mau mas por seres competitivo não és tóxico mas se passares por cima dos outros depende quais é que são as regras do jogo que jogo é que estamos a jogar se fores contra as regras do jogo passar como depende qual é que é o jogo é importante perceber estamos a falar de quê o que eu quero perceber é como é que tu denominas alguém que chega ao pé de alguém faz um assalto e a pessoa resiste e leva um tiro o que é que é isto quem é que é o tóxico a pessoa que a partida atacou não não sei mas não vejo isso o que se vê não é isso vejo resistiu ou dominou um assaltante teve que pagar 40 mil euros ao assaltante como como ah sim nessa perspectiva aliás isso é quase como os casos hoje em dia da polícia se uma polícia em alguma situação dispara esquece esquece acabou a carreira dele a carreira acabou as finanças acabou tudo mas isto é uma forma isto é fácil ah não tem que ter meios tem formação para fazer melhor que isto qual é que são os meios qual é que é a formação quantas vezes é que essa formação é repetida e portanto não é é muito fácil estar sentado numa cadeira de itar regras do jogo eu estou a perguntar qual é que é o jogo quando é que ser competitivo é mau é tóxico porquê não é o que tu queres hoje em dia queres homens fofinhos urso de peluche na realidade mas queres-se para quem achas que é isso que as mulheres procuram não creio que seja mas é o que dá a jeito que na sociedade exista porque é mais fácil liderar dominar claro os usos de peluche facilim facilim é pôr-lhe um cascol à volta sentá-lo na caminha pô-lo em frente à televisão ou ao tiktok ou seja o que for e e é fácil pronto e siga e atrás deste vai tudo deixaste deixou de haver os miúdos deixaram de ser desafiadores no sentido bom da palavra no sentido da retidão deixou de haver isto repara existem traços no nosso temperamento que todos temos todos nós temos tendência para o neuroticismo todos nós temos tendência para a agressividade todos nós temos tendência para ser mais ou menos agradáveis o tipo que marca a diferença porque é aquilo que tu queres é aquilo que todos nós queremos numa situação de aperto tu queres o tipo que é capaz de controlar o seu medo e de fazer o tipo que está com as emoções viradas do avesso mas engola as lágrimas e vai lá e faz esse tipo que tu queres quando tu ligas para o 112 seja para pedir o que for uma ambulância um carro de patrulha o que tu quiseres tu não estás preocupado se aquela pessoa está com as emoções se está num dia não ou se está sensível e que deve ser respeitado se um tripulante toma a ambulância diz-te não, eu agora não posso ir socorrer-lo porque estou num dia não estou a lidar com as minhas emoções como é que é o jogo? é só válido para uns? ou queremos que a maioria seja urso de peluches mas depois queremos ter uma elite ao nosso dispor para os momentos de aflição? e o que eu digo é que todos nós à nossa maneira e à nossa capacidade podemos de alguma forma fazer parte dessa dita elite pelo menos dentro de casa isso no outro dia vi um comentário a propósito disso que foi quando começou aqui começou a falar da guerra da Ucrânia alguém que dizia e eu acho que fui no Twitter com muito repost que era quero ver onde é que está agora o feminismo e as mulheres querem ter direitos iguais aos homens na Ucrânia bom, daí posso dizer que houve um grupo militar chamado Valkyrias era um grupo pequeno mas era só construído por mulheres mas voluntárias não obrigatório exatamente e estamos a falar de percentagem em relação a todos os homens que foram não, 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 certo sim certo, certo o que eu quero dizer é é verdade que lá está vai haver mulheres que vão querer ir para a guerra mas será que elas vão estar a lutar por esse direito? ah, eu quero ir tanto como o homem chame-me mas não é um direito é uma obrigação uma obrigação será que elas querem essa obrigação ou só querem os direitos estamos a falar de feminismos extremos de grupos feministas extremos estamos a falar de uma cultura estamos a falar de uma cultura que 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 foi criada numa o grande problema é este nós tendemos a olhar para a história para curtos fragmentos da história e depois perpetuar as desigualdades ou as injustiças que existiam neste neste período histórico para justificar coisas que vão além desse mesmo período não é? se nós falarmos por exemplo em escravidão a nossa mente vai diretamente para um povo no teu caso se eu te falar em escravidão tu pensas em quê? primeira coisa África África exatamente de onde é que vem a palavra escravo? eslavo foram os milhões escravizados os romanos escravizavam toda a gente era mão de obra os egípcios a mesma coisa escravidão é uma coisa que teria com o injustiço social da desigualdade de perceber que havia pessoas mais valiosas que outras perante a sua liberdade a sua capacidade agora se olhares em milhares de anos a escravidão africana que houve e é totalmente condenável foi um período da história que começou há 500 anos atrás 600 anos atrás tudo para trás havia escrevendo como ainda hoje há só que hoje já não se fala nela não é? nas as extrações de minérios para fazer baterias mão de obra infantil continuam a ver escravos no oriente continuam a ver escravos trabalham em fábricas mas continuam a ser escravos mas nós temos de ser para olhar para a história por períodos se eu te disser que até 1800 anos ninguém tinha direito a nada até era industrial as pessoas eram todas paupérrimas viviam todos na miséria o direito ao voto era não existia para ninguém como é que começa o direito ao voto havia um voto por família se não fosse pai de família não votava porquê? porque olha preciso ir lá e ir para a guerra com aqueles quem é que vamos ou não vamos e o voto começa assim ou seja quem é que dava a vida por aquela comunidade e começa assim o voto não foi propriamente numa e não estou aqui a dizer que não houve e certamente houve tiranos na história e elementos que pela sua capacidade física tinham essa capacidade de ser tiranos mas o direito ao voto surge daí e depois chega-se a um ponto da história onde dizem vivemos numa segurança social a vida é relativamente passiva vamos dar opinião a toda a gente e assim começa e acho muito bem toda a gente com o direito ao voto às vezes seja um adulto mas agora faço-te esta pergunta as decisões cívicas normalmente são feitas por voto não é? a eleição de um governo enfim vota mas assume-se que tens que ter mais de 18 anos agora lança esta esta pergunta para a qual eu não tenho resposta todos os votos deviam ser iguais? todas as pessoas deviam ter o mesmo capacidade de voto? nos clubes não é se és sócio há mais de 5 anos ou 10 ou o que for o teu voto vale 2 pontos se és sócio há 1 ano o teu voto vale 1 ponto uma família que tenha 10 elementos tem 2 adultos uma família que tem 2 elementos tem 2 adultos estas duas famílias têm o mesmo peso na mesa de votos deveria ter? não sei também nunca pensei muito sobre esse assunto pois mas é uma boa pergunta não é? tens 2 que decidem o destino de 10 tens 2 que decidem o destino de 2 ou de 1? ou de 1 sim, exato quer dizer de 1 não será de 3 no máximo porque sim, mas imagina um casal que vive ou 2 adultos que vivam juntos votam os 2 e são tomadas as decisões mas agora imagina que 50% da população não tem descendência o outro 50% da população adulta tem descendência portanto tem que ir filhos que não votam e é lançada uma proposta que diz vamos apoiar vamos aumentar os apoios escolares se calhar interessa a quem tem filhos se calhar não interessa a quem não tem mas a população nacional é constituída a partir daqueles 50% que têm filhos aliás é um tema muito as coisas fáceis a gente fala delas na boa percebes as difíceis é que não tem resposta e é isso que é difícil isso condiciona até mesmo a classe política os políticos os líderes partidários para um tipo de comunicação que à partida vai ser vai sempre haver aqui um certo jogo de interesses que eu vou falar disto que isto vai vai agradar a maioria dos votos a quem eu tenho votos a quem vota em mim e por isso é que eu estou dizendo é sempre fácil entrar nos grupos entras pelo homem fragilizas logo ali aquela estrutura toda e temos o homem temos a mulher e tu falaste há bocado de uma forma muito clara que é x y ou há realmente através da sinergia todo o processo a passagem para y fica o x sai existe 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 o processo biológico ativa-se o y ou não se ativa e existem depois casos em termos de porcentagem existe que existem os dois e aí estamos a falar de uma conflito genético mas quando não estamos a falar disso não vamos entrar aí porque senão nunca mais vem nasce homem ou nasce mulher não nasce nasce macho ou nasce fêmea o homem e mulher alinhar a comunicação nesse sentido o homem e mulher é suposto de ser adulto adulto ok e alguém que de repente perceba que afinal não quer ser aquilo que naturalmente deveria ser alguém que nasce macho e percebe que não quer ser macho quer ser fêmea não se identifica não se identifica como é que tu vês isto na sociedade hoje em dia onde são temas cada vez mais debatidos onde cada vez se dá mais força e se mostra mais naturalidade a isso numa coisa que não é natural não estou a dizer nada uma coisa que não é natural natural é ser homem ou ser mulher qual é a tua perspectiva em relação a isso? da auto-perceção da auto-perceção ao ponto de mudar em vez de aceitar aquilo que a nossa genética aquilo que a nossa biologia nos quando as pessoas olham ao espelho e não reconhecem não reconhecem que são macho que é macho ou que é fêmea e querem mudar o género estamos a falar de mudanças de género e depois já imensos tipos de mudanças de género sim pronto queres mudar para uma coisa que não tem para uma lista infindável começa por aí exatamente nem vamos estar a entrar aqui em especificidades só a pessoa que nasce macho ou nasce fêmea mas não se identifica com aquilo que biologicamente pertence digamos assim e a pergunta é qual é a tua perspectiva em relação a isto visto que estamos a falar no caminho da nossa sociedade e isto faz parte do caminho da nossa sociedade hoje em dia cada vez isto é um tema mais debatido um tema mais presente qual é a tua visão em relação a isto a nível do futuro achas que isto pode ser positivo para a sociedade ou não este misto digamos assim bom positivo considerando que na grande parte dos casos leva à não procriação leva à extinção da sociedade ou à redução do nível do número de indivíduos portanto em termos da sociedade é o fim dos tempos mas isto não acontece em todas as sociedades mas até a igreja que de alguma forma tinha uma posição mais conservadora em relação a isto já começa a abrir um bocadinho aquilo em que aspecto começa-se a aceitar hoje em dia na igreja já que isto possa ser um bocadinho natural já se começa a falar disto com alguma naturalidade não não o que houve uma grande plémica em relação a isso quando houve aqui em Lisboa as jornadas sim a juventude houve uma grande plémica em relação a isso relativamente ao todos sim o todos o todos e todos não foi ao todos foi só a todos o que este é um tema este é um tema que terias outros convidados melhores que eu para falar sobre isto mas o que o que a igreja defende é que todos são abertos a frequentar basicamente vamos ver isto estamos a falar da igreja estamos a falar da igreja católica pronto a igreja católica o que defende em termos simples e desculpem-me o que podem considerar isto simples demais a igreja católica define que existe uma proposta uma proposta que foi dada por Jesus uma proposta de uma proposta de trabalho e que a recompensa dessa proposta de trabalho é a entrada no reino dos céus e vida eterna ok toda a gente pode aderir a isto ninguém fica de fora o erro que se coloca é eu posso fazer o que eu quiser que tenha acesso a isto então a proposta a proposta que eu te faço é o seguinte no teu espaço de treino existem limitações qualquer pessoa pode se inscrever existem limitações a nível de que a utilização do espaço não tens limitações algum grupo não se pode inscrever mas para frequentar as tuas aulas tem que passar um torniquete isso quer dizer que aceitou a proposta que tu fizeste paga a mensalidade X apresenta-se desta maneira tem estas condições não pode vir treinar não faço ideia em topless ou em biquíni ou seja o que for existem condições de higiene e a proposta que eu entendi da igreja foi exatamente essa toda a gente pode vir à recessão toda a gente pode aceitar estas condições ninguém é excluído por ser por ter este tom de pele por ter esta orientação sexual são coisas completamente diferentes do ai é porque é assim então estás excluído o caminho da fé não é esse mas o caminho da fé não é aceitar tudo o caminho da fé é um caminho de retidão onde tu próprio não aceitas algumas coisas que fazes quando nós passamos a aceitar tudo o que fazemos qual é que é o limite pergunte a ti qual é que eu passo a aceitar tudo o que fazes porque é assim que tu te vês aliás eu há uma expressão que eu trago muitas vezes comigo que é Deus está mesmo quando ninguém está a ver ou seja nem aquilo que nós fazemos quando ninguém está a ver alguém está a ver a ideia é essa a ideia é essa isto é um big brother e que as tuas ações aliás diz que o caráter é exatamente isso o caráter é o que tu fazes quando ninguém está a ver muitas vezes nós fazemos coisas porque estamos a ser observados e queremos manter uma imagem pública e queremos ter uma imagem limpa ou não mas o que nós fazemos quando ninguém está a ver quando ninguém o que é que fazeste com aquela lata ou com cigarro ou com a lata de refrigerante foste procurar o lixo para pôr ou mandaste para a beira da estrada ninguém está a ver e isso é o que define o teu caráter nós somos muito mais o que fazemos do que o que dizemos que fazemos são as nossas ações que nos marcam e não as nossas palavras é muito giro ter palavras giríssimas mas não mas são as ações por isso é com o silenciador mas as ações ficam eternas não é? o filme do gladiador aquilo que tu fizeres vai ecoar na eternidade exatamente grande frase grande filme sim sim agora relativamente à questão que me colocaste eu diria que são são questões que têm assolado a juventude porque efetivamente a adolescência é um período muito controlado creio que existem marcadores que estão a ser alterados ou seja repara uma das uma das imagens que tu podes ter de um de um de um homem é lhe dado e que não tem a ver só com a sua característica física é toda a resistência que ele pode ter a resistência emocional a tolerância à dor é dada pela testosterona e nós sabemos que esta juventude de hoje a juventude de hoje que tem 24 anos segundo o teste que foi feito há dois anos atrás tem menos testosterona do que os seus avós portanto a perceção deles do que é que é ser homem pode estar justificadamente alterada não quer dizer que seja é quase como comparar os vikings com o tipo mais forte de hoje em dia se calhar os vikings eram uns resistentes frio frio pesca racha alanha assaltos não é aquelas aquelas pilhagens que eles faziam mas a maior parte não viviam mais do que 50 anos sim mas também havia muitas mortes por fraturas polifraturas lesões infeções que infectavam e tudo mais não tinha que ser necessariamente se calhar pelas doenças de hoje em dia não, não, não claro sim, sim um povo repara o avanço o avanço da tecnologia o avanço da física o avanço que leva ao avanço da química que leva ao avanço da medicina a medicina hoje em dia é o que é não porque se saiba mais o que se sabe mais foi porque a física trouxe meios diagnósticos mais precisos e porque a química acompanhou com soluções químicas mais eficientes e a medicina evolui com isso a medicina básica continua a ser a mesma os meios diagnósticos a forma de diagnosticar um problema é exatamente o mesmo do que há 30 ou 40 anos atrás os meios de diagnóstico é que mudaram brutalmente graças aos químicos e aos físicos isso torna-nos mais duradouros mas mais pessoas também não necessariamente mais fortes é muito complexo isto não podemos fazer o que os partentes faziam que era selecionar os bebés à nascença não estamos nesse tempo ah ok tem um detor de ravina abaixo queremos os melhores dos melhores não dá até porque não sabemos quando é que a pessoa vai despertar e às vezes o miúdo que é tímido e o miúdo que é fisicamente mais enfraquecido aos 18 conheces casos desses de certeza que chegam aqui estão a treinar aí 3 anos e aos 20 estão enormes melhores do que os colegas de liceu que já eram grandes na altura portanto há potenciais há sementes que brotam mais tarde e não consegue ver a nascença é claro que não consegues ver se está deformado aliás os partanos têm na história uma presença muito forte muito vincada mas ao mesmo tempo no outro dia li um livro que é Hard Times Creates Strong Men já leste? esta é o final desse livro muito bom muito bom e ele dizia lá uma coisa que eu nunca tinha passado sobre os partanos ele dava exemplos de algumas das culturas do mundo que mais tinham superado e destacado ao longo dos anos e os partanos são conhecidos precisamente por terem aquela resiliência preservança que são o símbolo da preservança os gajos com uma união uma força e não desistem podem vir 100 mil eles são o típico dos 300 não é? eram 300 contra 100 mil e os gajos estavam até ao fim mas depois o autor fazia aqui uma abordagem muito interessante a isto que é isso é importante estar no homem mas em equilíbrio e os partanos são o exemplo disso muito dominante mas em desequilíbrio porque há um certo momento em que tu tens que pensar somos 300 contra 100 mil vamos ser uns heróis vamos lutar até ao fim mas eles vão passar por estes 300 e vão invadir e a seguir vêm as mulheres e vêm os filhos ou seja até que ponto é que não vale mais vergário ele dava o exemplo entre seres flexível ferro que vai até um dia quebra ou a vara que tem a capacidade até que ponto e lá está o equilíbrio entre as características masculinas e o feminino de alguma forma este equilíbrio que é preciso jogar mas repara pois aqui isso é tudo muito giro mas as coisas têm que ser avaliadas e analisadas à época vou falar de alturas mas 300 contra 100 mil não é preciso estarmos muitas épocas próximas ou distantes para se perceber que à partida o que é que aquilo ia dar mas deu filmes espetaculares passou uma mensagem incrível aquilo até arrepia um gajo a ver aquilo são 100 mil e caramba sim, sim, sim é preciso perceber o seguinte a maior parte dos exércitos que foram formados ao longo do tempo eram com pessoas que não eram profissionais eram ou camponeses que eram recrutados ou inclusive os próprios os próprios exércitos japoneses a gente tem a ideia a ideia romântica de que todos eram samurais e todos eram altamente treinados a parte de todos eram camponeses que iam para o campo para o campo de batalha para servir de entretém aos outros enquanto que depois os especializados carne para canhões não era canhões que ainda não havia mas para flechas exatamente os espartanos não os espartanos eram militares profissionais portanto estamos a falar da elite da elite indivíduos que passavam o dia a combater para precisamente ter mas era um fim rápido aquilo em menos de nada com efeitos políticos foi tudo à vida no instante a Grécia Antiga desapareceu e hoje olha hoje é o que é e falávamos há bocado quando tu disseste que por este andar estávamos no caminho da extinção espera da sociedade como nós a conhecemos e nem que vivemos não propriamente na extinção humana porque o grupo está a crescer extinção da sociedade da nossa sociedade o que é que tu vês que venha aí a seguir o domínio das sociedades crescentes que existem então demos ainda a bocado é uma sociedade crescente hoje em dia temos cada vez mais e é cada vez mais natural e já se fala até de casas de banho para homens casas de banho para mulheres mas cada vez temos mais pessoas assumidas cada vez temos mais pessoas que fazeram isto natural e tu falaste aqui de um ponto muito importante que eu quero sublinhar falaste aqui de uma coisa que é temos cada vez mais adolescentes onde isto já está cada vez mais liberado que chega ao ponto de e eu conheço alguns casos que não se identificavam com o género que tinham mudaram na adolescência arrependeram-se e depois voltaram a mudar e os custos que isto teve os custos que isto tem e já nem estou a falar de custos monetários não, não, não a saúde o que é que isto envolve e os custos e o psicológico ou seja o que eu quero aqui perceber é perceber debater contigo lá está isto é uma conversa entre duas pessoas estamos a debater alguns temas isto aqui não é fórmula para nada estamos a debater ideias e sintam-se à vontade para deixar nos comentários também as vossas partilhas que é até que ponto é que não é importante criarmos aqui de alguma forma uma consciencialização uma educação uma e se calhar aí passa pela abertura para se falar para se acompanhar nestes casos para se perceber se ok faz mesmo sentido afastar-nos daquilo que biologicamente estamos não é destinados mas é a nossa biologia é o que é ou devemos lá está fazer ir um bocadinho de encontro com aquilo que tu disseste há bocado que é não usaste esta expressão mas é policiar-nos a nós próprios percebemos nós próprios se este é o nosso caminho se estamos a fazer o que está certo o que é que está certo aqui? Então, mas eu vou-te dizer eu vou colocar isto se calhar nos dois extremos podemos assumir que quem passa por uma uma disforia de género não está mais do que identificar-se com outra coisa não se identifica com o que tem podemos dizer isso de uma forma simplificada posso não me identificar não saber com o que é que me identifico mas não me identifico com o que tenho isto é viável dizer isto resumir o a expressão à sua essência então eu pergunto e pintar o cabelo? se temos que limitar isso também temos que limitar o resto eu sou moreno posso pintar o meu cabelo de louro? porquê? porque é que eu não me aceito como moreno? ok, eu nasci com o cabelo se tu pintares ao final do tempo vai voltar a ficar a mesma cor claro sim, está bem tu não tens como dar a volta não tens como dar a volta a isso é isso sim, mas o nível da aceitação temos que ver o que é que é aceitação para um e o que é que é evolução para esse um também ok, tu acha que isto é evolução? eu posso ter-se tanto daqueles evolução nós temos a tendência de de associar sempre a uma mudança positiva e não é é uma mudança só a evolução não é é uma mudança é uma transformação é uma transformação sim mas a evolução é isso e não acha que este pode ser um grupo cada vez mais dominante? não acho que seja pode ser num período pode ser num período mas a tendência é que não haja o nível de procriação é baixo mas hoje em dia é mais dominante do que há 50 anos atrás? claro que sim claro que sim mas são pessoas que já nasceram e lá está os grupos dominantes não são esses são as que continuam a ter muitos filhos sim, a partir das que vão continuar a dominar mas hoje em dia este é mais é mais preponderante do que qualquer é uma questão do tempo não não é mais é mais do que foi sim mas não é a maioria não, não, não é não é a maioria certo, certo, certo certo mas o grupo dominante não é esse basta podes dividir a sociedade em vários em vários substratos podes dividir por por géneros podes dividir por idades podes dividir por por exemplo isso é que é uma coisa que não existe a raça é uma coisa que não existe a raça é? não existe a raça é que é literalmente um espectro como é? o que caracteriza a raça? são características certo? então os que não têm os que têm mistura são aqui, rafeiros? nos cães é não é? sim nos cães é se não podemos imagina um pai um chinês um chinês mas não nasceu na China as últimas dez gerações eram os chineses aquele é chinês não é hipótese se conheces bem não confundes com os japoneses não é? que são diferentes mas casou ou procriou não precisa de casar procriou com uma norueguesa da dez gerações o que é que estes dois filhos são? o que é que os filhos não, nada a partir do momento tem que imagina-se tens que preencher um questionário como há de género se houver de raça o que é que metes? ah sim exatamente temos que fazer um questionário de género tens que pôr umas divisões mortais tens que saber a porcentagem na origem primeiro tem que se definir o que é que é cada uma delas nós portugueses por exemplo não somos péssimo exemplo para isso uma mistura gigantesca de povos que por aqui passaram e que foram deixando os povos que se mantêm como é que garante-se a pureza da raça? isolando nas ilhas gera uma consaguinidade gigantesca mas a verdade é que as raças dos cães são trabalhadas assim cruza-se de maneira a manter aquelas características mas os povos vão-se cruzando portanto é difícil pode dizer assim ok, tenho x% desta desta tendência e x% desta tendência mas quando falamos de cromossomas não estamos a falar disso agora se me falares que a auto-perceção o que é que existe e se a pessoa valoriza mais o temperamento ou a biologia isso é outro fenómeno completamente diferente ninguém diz que um xy não pode ser super sensível super cooperante e que um xx não possa ser super competitivo agressivo percebes e é o conjugar destes dois fenómenos que aquilo que dita que nós dizemos que é um homem ou que é uma mulher porque se não há género ou se o sexo não está relacionado com o género não está ligado com nada e quais são então para ti os grupos que acreditas falaste há pouco da instituição na sociedade como conhecemos hoje em dia e uma dominância de determinados grupos quais são os grupos que tu achas que vão dominar a sociedade neste momento o que eu creio que está comprometido é a sociedade ocidental como nós a conhecemos porque é que está por criar menos alguns pontos asiáticos também no Japão por exemplo tem um crescimento populacional bastante baixo o nosso no ocidente não é um crescimento alto o que significa que temos uma sociedade envelhecida e há locais no mundo onde continuam a ter a média de 7 a 8 filhos portanto estatisticamente estas sociedades vão ser dominantes no futuro e com ela todas as influências culturais que trazem agora ir às estatísticas e pesquisar e de alguém que é atleta que praticas regularmente atividade física e que se debruça sobre estes temas se puderes deixar aqui alguns conselhos para os homens que nos estão a acompanhar de forma a tornarem-se mais masculinos de forma a tornarem-se mais viris eu diria mais sãos mais sãos que conselhos deixarias que conselhos práticos soberidade está sóbrio e agora fico a pensar não posso ver copos não é uma resposta muito boa soberidade é o que é que fazes com o teu corpo mantém-te sóbrio com o que fazes com o teu corpo podes entrar no excesso e é comum encontrar as pessoas que se matam e que são completamente viciados desequilibram-se fica sóbrio com o que comes fica sóbrio com o que bebes fica sóbrio com o que lês fica sóbrio com o que pensas somos seres que compõem nós temos três eu gosto de nos imaginar como como três contentores temos três contentores que precisam de ser preenchidos e acho que é mais ou menos indiscutível isto somos seres físicos e não temos este hardware toda esta esta estrutura que depois tem um software somos seres mentais embora a mente tenha por base uma estrutura física o cérebro é estrutura física mas o que ocorre lá dentro a estrutura mental onde depois podes pôr o que é capacidade de evolução da personalidade parte do temperamento que difere de estruturas sãs de estrutura sã para estrutura sã tens depois uma estrutura mental que é muito particular de cada um e depois tens uma estrutura espiritual que é o que tu não consegues definir mas que pode ser trabalhada e se nós conseguirmos dedicar atenção a estes três contentores e não cair no erro de querer ter todos no máximo porque isso é exaustivo mas conseguir ter um corpo funcional ter uma mente suficientemente limpa que pode ser perturbada com o que comemos com o que vemos com o que dormimos com o que vemos com o que estudamos e ter uma diria que uma vida espiritual apaziguadora acho que conseguimos ter bons resultados eu como te disse foi uma resposta muito boa porque numa palavra resumiste aquilo que eu identifico que é realmente importante para o homem é manter esta clareza claro e quando nos afastamos de de vícios quando nos afastamos de de toxinas até mesmo alimentação uma alimentação limpa praticamos atividade física não dependemos lá está de coisas exteriores de tabaco de álcool ou seja do que for para conseguirmos estar bem às vezes até de comportamentos David de comportamentos que nós até achamos que são bons mas são altamente dopaminogénicos podemos ter comportamentos que até achamos que são horários mas às vezes tem só o facto de esticar o carro até aos 200 perceber porquê porque é que eu estou a ceder a isto porque é que eu quero atingir esta velocidade estou com pressa efetivamente é preciso ir a 200 bora mas ou eu estou à procura desta emoção intensa e isto mexe muito sabes que eu acredito que existem três elementos quando tu queres trabalhar quando tu queres trabalhar para teres um homem saudável há três componentes que eu acredito que têm que ser trabalhados e eles são altamente interligados os homens desde sempre trabalharam em grupo e não isoladamente às vezes se trabalham em grupo para competir uns com os outros lá está aquilo que falamos no início sobre a raiz comum com do ponto de vista biológico então é fácil tu encontrares as crias a terem comportamentos principalmente os machos tem uma ninhada de cães onde tens cães e cadelas e vais ver os comportamentos mais agressivos normalmente são dos machos entre eles mordem-se mas nunca na lesão mas têm este comportamento o trabalho de irmandado é fundamental e o ciclista não se torna bom ciclista porque treina com nadadores portanto tentar ser o pior do grupo da elite é ótimo ter com quem seguir estar no grupo dos bons posso ser o pior mas estou no grupo dos bons o homem precisa de referências e juntava aqui próximas juntava aqui a isto mas próximas ajuda que sejam próximas sim 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 referências próximas e juntava aqui a isto a parte até do uma coisa muito simples mas é até o tempo para si próprio o poder descansar afastar-se muitas vezes da poluição e do ruído que existe isso é o tema dos três a ser outro mas isso ajuda o homem a manter-se sóbrio ajuda o homem a ter clareza claro que sim a ver de cima é quase como aquela sensação de tu estás a ver um de cima um zoom out um zoom out exatamente consegues prever até se continuar esta direção o que é que vai acontecer se for presta o que é que vai acontecer e essa clareza consegue-se com exatamente o processo da irmandade ou do grupo é fundamental mas o grupo tem que ser escolhido e às vezes é importante perceber que existem grupos que fizeram sentido numa fase da nossa vida e por querermos objetivos diferentes temos que deixar esses grupos para trás ou perceber que o grupo até se afastou porque o grupo quis uma coisa diferente e deixaram para trás e aceitar isso com toda a naturalidade o grupo de agora tem que ser pessoas que partilham a minha forma de viver podes ter tido amigos de liceu imagina e de repente vocês ali separaram-se porque tu és ligado ao físico és ligado à cultura da saúde e aquele colega do nono ano pá decidiu coisas completamente diferentes e fuma e mete umas gansas e mete mais umas coisas e bebe uns copos e a preocupação dele é onde é que vai sair sexta-feira à noite e tu queres sexta-feira à noite ir para a cama mais cedo porque no outro dia tens de estar aqui a pôr o teu negócio e andar para a frente portanto o culto da irmandade é fundamental e esta irmandade tem que ser cultivada com o mesmo grau de responsabilidade eu não consigo estar com pessoas ter um culto de irmãos que não partilham o mesmo nível de responsabilidade responsabilidade individual e coletiva não existe uma sem a outra de nada serve ser eu contra o mundo da mesma forma como ah não eu dentro do grupo porto-me desta maneira mas depois individualmente não é o que define aquilo que falamos nós somos o que fazemos quando ninguém está a ver portanto admitir a responsabilidade por tudo o que eu faço tudo o que eu digo tudo o que eu penso é fundamental por isso é importante perceber o que é que vamos dizer que guerras é que vamos comprar e às vezes é preciso comprar guerras para ver que para as coisas poderem andar para a frente e para manter um caminho que tu consideras e que eu considero que é um caminho válido e que não é um caminho de egoísmo não é um caminho que é válido para mim não é por ser válido para mim que é um caminho justo atenção o caminho da retidão é onde nós abdicamos dos nossos das nossas mais valias pelo bem comum por isso que ele me perguntaste e aquele que salta por cima dos outros depende se o jogo for esse ótimo então como é que a greco-romana se faz é pôr o outro no chão mas acabou não é um inimigo que está ali adversário não é inimigo e finalmente tens aqui o grupo da irmandade tens o grupo da o patamar da responsabilidade e depois tens de ter um propósito de vida e esse propósito de vida é o que te vai manter no trilho quando estiver sozinho onde não consegues provar a tua responsabilidade o que é que te mantém na tua decisão o que é que te mantém na tua verdade pode ser muitas coisas podes querer ser o melhor empresário e quando as coisas falharem porque as coisas vão falhar onde é que eu me agarro eu agarro-me a isto quer ser um pai excelente ok e quando eu não for porque há dias que não sou eu quero voltar a esse trilho tenho que ter um propósito quando eu estou sozinho a quem é que eu recorro posso ter a companhia de Deus enfim ter uma uma fé que me mantém que me ajuda nem que seja e vamos dizer aqui isto é o pior cenário que eu consigo imaginar nem que seja por um código moral a parte da fé serve na base das bases como um código moral onde é que a moralidade entra porque existe a gente sabe o que é que é certo o que é que é errado pode achar que existem ali caminhos enfim socialmente podem ser dúbios mas vocês sabem o que é que é certo o que é que é errado espancar uma pessoa gratuitamente é errado mas se essa pessoa tiver a comprometer a vida de um mais indefeso que ele se calhar tem que se bater até ele parar até deixar de ser um perigo mas depois o mais que isso já é e o moral portanto estes três componentes irmandado a responsabilidade e ter um propósito quem consiga ter estas três coisas não há porquê falhar agora tens de escolher um propósito com responsabilidade e tens de partilhar este propósito com o teu irmandado e quando esse propósito é baseado no ego não é propósito é que falaste há pouco que quer ser o melhor empresário sim depende como é que o que é que te define como um bom empresário é o que é teres uma empresa que mexe com quatro milhões por ano se tiveres três milhões novecentos e noventa e nove de despesas o que é que a tua empresa faz que componente social é que tem o que é que altera na vida das pessoas se resumires uma boa empresa quanto é que que carro é que conduzes bom tudo certo se te faz mexer nesse sentido e se não pisas ninguém não é errado agora não consegues mais que isso e como é que se identifica realmente o propósito o que é que te faz sair da cama de manhã nos dias estás cansado porque estás a trabalhar até às quatro acho que a gente vai dizer ah porque tenho que ir trabalhar e se não tiveres que ir se não tiveres que ir o que é que te faz sair da cama o que é que te faz correr aquele último quilómetro que forças é que tu vais buscar estou cansado ok então não me levanto da cama e nisto tens o filho no quarto ao lado com um apendicito não estou cansado não vou levar ao hospital ok onde é que o cansaço entra que peso é que tem nas decisões o propósito é isto o que é que te faz mover há quem seja a conta bancária há quem seja porque acha que está a cometer um enorme pecado por não tardar o seu máximo se fizer bem aos outros e a si próprio por que não agora é a ideia do tenho que ir trabalhar para pagar contas trabalho para pagar contas não me parece um bom propósito de vida agora pago contas mas depois na quinta-feira que é a minha folga vou fazer voluntariado vou mudar a vida de alguém podemos mudar a vida de alguém com um obrigado podes mudar a vida de alguém com uma mensagem tenho a certeza absoluta que no teu telefone enquanto trazer um tipo qualquer não falamos há mais de seis meses passo só para te mandar um abraço do outro lado vai surgir ou um espanto o que é que se passa com este tipo está com os copos ou então vais criar um sorriso e é fácil criar sorrisos nos outros é fácil dizer um desculpa é fácil dizer um obrigado é fácil de dar a passagem alguém é mais fácil gastamos muito menos energia a sorrir do que a estar que rancudos é nas pequenas coisas muitas vezes é só nas pequenas coisas há um livro ótimo disso os hábitos atómicos atómicos são do tamanho de um átomo não é? os pequenos hábitos que cultivamos tornam-se em quem nós somos e não nas grandes aspirações que temos para a vida não quer fazer isto quer fazer aquilo então vamos como é que chegas lá como é que vais subir os degraus dessa escadaria dizer que quer fazer uma escadaria enorme ok, ótimo mas como é que sobes quando metes o pé no chão para o degrau seguinte que pensamentos é que tens vais na guerra vais na fúria vais no ódio às vezes funciona não é? mas não podes viver permanentemente no ódio é uma crença sabes? quando cumpres estes três quando cumpres estes três patamares e fechas este triângulo tu dás propósito a alguém principalmente aos homens os homens são seres de propósito há uma transformação dás um propósito e uma forma de lá chegar atenção não podes usar um propósito criar um propósito sem meios isso não serve para nada e se tu tivesse um propósito muito forte não acreditas que mais dia menos dia vais encontrar uma forma de lá chegar? acredito porque nós muitas vezes em que começamos o caminho sem estarmos necessariamente a saber todo o percurso que vamos fazer sem chegar ao fim mas cheguemos o fim com muita clareza todos os dias e se realmente vier daqui de dentro o nosso propósito aquilo que nos faz sair da cama aquilo que nos momentos mais difíceis nos faz continuar não vemos lá chegar? sabes que eu acredito que há pessoas que naturalmente têm uma mente mais blindada que outras há pessoas que têm uma mente mais não quero utilizar o termo mais forte porque às vezes o mais forte tende a ir um bocadinho para o inflexível é assim porque tem que ser mas a pessoa que tem uma mente muito blindada venha ao que vier são pouco vulneráveis à opinião alheia ah não porque você fez isto ou disse aquilo e a pessoa fica ali toda cortada por dentro porque agora acham que eu sou má pessoa ou acham que eu sou arrogante e tens uma mente completamente blindada no desporto é fácil encontrar isso nós eu digo nós os portugueses temos um um macro exemplo disso o Cristiano Ronaldo tem uma mente ultra blindada aquele homem eu acredito que pode ver uma notícia que não passa nada dali daquela porta a interioridade dele nunca fica afetada e isso é uma escolha nós podemos escolher isso podemos escolher ter essa atitude se conseguimos ou não é outra história portanto temos uma tendência para poder ter uma mente mais blindada ou uma mente menos blindada o propósito às vezes passa pela imaginação e de facto as grandes conquistas vêm de imaginação baseado em coisas que existem mas que podem ser melhoradas e a capacidade de imaginar também não é para todos por isso é que é importante em termos sociais tens os tipos que lhe dão que te dão estrutura mas que tendem uma coisa pesada de bliche com lençóis cinzentos mas depois tens de ter os tipos que inovam os inovadores são são lunáticos é uma malta que pensa daí está fora da caixa o termo da caixa vem daí é uma caixa uma estrutura fechada se ficarmos só aqui não vamos a lado nenhum portanto este encontro destas forças desde que bem orientadas é brutal repara aqui no teu ginásio tens um treino de força não é? a maneira de manteres um movimento constante é não mudando da carga certo? consegues garantir a velocidade se a carga for constante se tu quiseres mover uma mão de um lado para o outro é mais fácil movê-la com consistência se criares resistência com a outra mão fazer isto ou fazer isto eu garanto mais regularidade se tiver a resistência se esta resistência oscilar este movimento vai andar aos selavancos em termos sociais acontece exatamente o mesmo as pessoas têm que saber com o que é que contam se tu souberes com o que é que contas preparas-te para isso olha para dar uma volta e tu apareces para correr com uns ténis uns calções vamos fazer um trilho duríssimo uma garrafa de água trouxe tivesses preparado mente blindada pronto para tudo esquece-me isso é de loucos ninguém vive assim ou então bora à praia e de repente não vamos à praia nada vamos fazer caça-sumarinha como é que eu vou de caça-sumarinha trouxe um chapéu de sol tivesses pensado nisso mente blindada preparado para tudo isto é tudo viver na guerra mata-me ninguém aguenta isso ninguém aguenta isso dentro daquilo que tu sabes prepara-te o melhor para aquilo que pode vir e é aqui que entra a parte espiritual é e quando eu não estou preparado onde é que vou buscar as forças tens que ir buscar a força de algum lado ou então desistes também é viável mas é chato para desistir não é dentro do desistir de vir aqui ou desistir de ser quem sou ou desistir de ser profissional que sou ou desistir da vida e quando não tens recursos as pessoas desistem e não há problema de mudar atenção estou neste curso agora não quero este curso quero trocar perfeito não tens que fazer o curso porque decidiste começar não tens que finalizá-lo estás só a perder tempo mas estamos a falar em mudar de propósito ou propósito daquelas coisas que quando se identifica nunca se muda propósito é o mesmo propósito é o mesmo pode é mudar o caminho para chegares lá claro que sim o propósito o propósito quanto mais vago for melhor é é basicamente isto ok se o teu dia acabasse hoje a tua vida acabava hoje tu sabes que tens agora 5 minutos daqui a 5 minutos pagam-se as luzes e acabou isto tu olhes para trás e dizes assim ok como é que foi a minha vida tenho 5 minutos para pensar na minha vida eu não estou a falar cá de conquistas ah não queria subir o Everest isso é completamente indiferente e olhaste para trás e dizes que marcas é que eu deixei nas pessoas foi bom foi mal eu ia em paz ias em paz agora ias em paz ou não ia em paz então vais para o seu ia em paz pronto mas tenho tanta sede de viver que não consigo não consigo imaginar as luzes a pagar isso é outra história é exatamente não interessa é o tempo mas é com a consciência que fiz tudo aquilo que podia e sabia na direção do meu propósito sem ter que pisar ninguém sim e naturalmente passaste por cima de alguém não tendo a intenção de o fazer pelo simples facto que quando tu te tornas vou dar um exemplo tornas-te melhor profissional vais captar público de outros profissionais em tudo abres uma academia o pessoal que sabe para aquela academia é muito boa deixo-te pagar aqui vou pagar para ali não passaste por cima do outro não foste envenenar os boiões de água da academia de lado não foste largar bombinhas de mau cheiro lá para dentro não foste criar injúrias na internet para mal dizer não fizeste o teu percurso e o teu percurso quando é feito em propósito de acordo com o teu propósito tu vais atrair esse tipo de pessoas agora qual é que é o propósito? qual é que é o teu propósito Gonçalo? é uma pergunta pronto eu salvagordei-me com essa dizendo que o mais vago é o melhor é o melhor propósito também podes dizer o propósito é uma coisa que eu acho que não faz sentido partilhar e está tudo bem não, não, não isso não, isso é completamente é completamente não há segredo quando tu vives num propósito as pessoas percebem às vezes verbalizá-lo não pela questão de verbalizar mas encontrar o termo é o é o desafio sim eu diria que parte do meu propósito passa pela passa claramente pela paternidade pelo tipo de pai que sou e o tipo de filhos que estou a criar tenho três não numa ótica de crescer um pai muito até porra porque não sou não sou aquele pai acho que sou bom pai eles dirão vamos ver o que é que eles vão escrever aqui depois se escreverem acho que sou bom pai não sou aquele pai facilitador e acho que sou bom pai porque não sou um pai facilitador sou pai que cria dificuldades conscientes e que que os obriga a melhorarem o jogo deles passa claramente na minha área profissional trabalho com adultos e com crianças e com recém-nascidos portanto é um é muito impactante perceber que quando estás a trabalhar com recém-nascido estás a trabalhar com uma família e e os benefícios que vês e a expressão na cara das pessoas de agradecimento de perceber que a vida delas naquele ponto melhorou portanto ter algum impacto nos outros pois claro não quero quero combater ao máximo uma vida miserável portanto toda a gente gosta do seu conforto toda a gente gosta da sua das suas conquistas pessoais mas não sou um homem de grandes aspirações terrenas não quero ter um Ferrari por exemplo ter uma carrinha de sete lugares porque quero ter os bancos todos cheios tens as tuas aspirações vão para além do plano terreno sim claro claro sim de quem eu sou aqui sim há uma frase gira que diz que nós vivemos enquanto alguém fala de nós depois de morrermos não é? e acho que ficaria bastante feliz se conseguisse atingir um quando não estiver neste plano e se tivesse acesso a ele visto de cima que eu gostava de ir para cima e não de baixo gostava que gostava que o impacto que tive na vida das pessoas que me cruzo que fosse claramente mais positivo do que negativo não tenho aqui um espírito missionário de ser franciscano quer dizer não é esse o meu objetivo mas perceber que sim olha por ter-me cruzado com o Gonçalo a minha vida melhorou neste aspecto ou naquele ou olha o nosso caso não é? cruzamos aleatoriamente ou não não sabemos não sabemos os alinhamentos dos propósitos às vezes acontecem assim eu acredito nisso acho que nós atraímos aquilo que projetamos acho que é que acreditamos acredito mesmo nisso o que tu pensas e o que tu sentes vais buscar vais magnetizar isso e vais atrair a si pessoas e que e que daqui a um tempo aquele retiro foi porraríssimo foi geríssimo aqueles desafios ou como foi ou como foi proposto consigo cumprir ou lidei com esta com aquela dificuldade pá valeu a pena aquelas horas que estive ali com aquele tipo valeu a pena para mim está ótimo aliás coincidências ou não seja o que for mas naquele retiro conheci várias pessoas com histórias incríveis mas aquela com a que me identifiquei mais foi a tua e é por isso estamos aqui hoje e até por acreditar também que tens muito para acrescentar e que pode trazer aqui eu acho que quando te ouço falar e quando acompanho aqui o teu percurso eu vejo alguém que dá à sociedade um bocadinho daquilo que ela precisa hoje em dia passas na tua crença na minha crença claro e eu também o faço na minha crença a minha visão é pôr a cabeça na almofada e perceber a minha visão tranquila pronto e Gonçalo é assim para mim é importante perceber o feedback e perceber se estou a contribuir ou não para quem nos está a seguir mas acima de tudo o podcast é meu se eu tiver aqui pessoas que eu me identifique e que eu acredito que têm algo que podem acrescentar eu sei que nem toda a gente que está a acompanhar vai concordar com tudo em duas horas de conversa é impossível concordarem com tudo mas se houver aqui alguma coisa que disseram isto realmente faz sentido isto dá que pensar se ficarem a pensar um bocadinho sobre estes temas já é bom porque é muito fácil porque é muito fácil hoje em dia nós sermos politicamente corretos dizemos tudo bonito para ficarmos bem na figura mas por outro lado nem sempre isso é aquilo que a sociedade realmente precisa sabes que é tudo o que eu não sou o politicamente correto pego um bocado aí e daquilo que eu conheci percebi que realmente tu tinhas a vontade de falar de determinados temas sem rodeios que muita gente se calhar hoje em dia não tem e está tudo bem se calhar querem-se proteger da crítica que é muito fácil que nós temos nas redes sociais do apontar do dedo do lá está as correntes feministas radicais que hoje em dia quase tudo que se diz sobre o homem entendes? e eu sei que tu tens a tua opinião partilhas a tua opinião concordam ou não mas é a tua opinião e estás tudo bem repara todos os radicalismos sejam os quais forem seja inclusive o radicalismo da liberdade como é que quando nós decidimos quando nós decidimos ser mais um copinho se nós decidimos ser livres que preço é que estamos dispostos a pagar pela nossa liberdade a nossa liberdade tem um custo a tua liberdade tem um custo para ti e para os outros é muito mais fácil seria muito mais fácil pôr toda a gente em celas e pronto e a sociedade aí funcionava na boa tudo com colchões com mantas cinzentas nos beliches ditam-se as regras e cumpre-se mas de facto a liberdade é um bem brutal mas não pode ser banalizado não se pode chamar liberdade a tudo não se pode chamar liberdade a quando a quando a minha intenção colide com aquilo que tu podes ser a história da liberdade de um termina quando começa ao outro a minha liberdade eu posso escolher fazer o que eu quiser desde que não vai interferir com o que tu queres fazer porque eu sou responsável por aquilo que eu faço mas também sou responsável por aquilo que eu faço que te afeta que te afeta mesmo não com a tua perceção do que te afeta e agora posso dizer pá acho horrível t-shirts pretas Gonçalo como é que tu no meu podcast me foste a ofender que eu tenho uma t-shirt preta e assim pá não por acaso nem é estar a falar disso até tens um polo agora tu embicaste que era com a t-shirt preta e agora tu entras aí num drama gigantesco eu não sou responsável por aquilo que tu sentes Marcelo o Marcelo tem uma t-shirt preta ele está na realidade era para ele na realidade era para ele não eu não sou responsável por aquilo que tu sentes agora se eu puder se eu souber não te magoar se eu souber te respeitar porque é que não vou fazer mas tu não podes dizer assim não mas isto aqui não é t-shirt preta isto é uma t-shirt azul escura pá desculpa daqui pareceu mesmo preto vais continuar se eu não gosto eu não tenho que estar deixares preto há guerra acho que é daquelas guerras que não vale a pena agarrar mas enquanto há umas que vale a pena essas não valem portanto eu não sou responsável por aquilo que tu sentes se eu tiver uma relação pessoal contigo e se eu puder levar uma vida nos momentos em que tu estás na minha presença imagina temos aqui duas tendências clubísticas que podem ser opostas e sei que tu é que és um tipo fervoroso pelo não interessa pelo clube X eu sou pelo Y para que é que eu vou tocar neste tema não vou que eu levar-me vida porreira gosto deste momento não vou estar a tocar num tema que tu és sensível portanto não vale a pena não vou tocar nas feridas agora não tenho que alinhar em tudo o que tu dizes só para que tu te sintas bem não sou responsável por isso entendes? não tenho que concordar que o modelo de treino X é o melhor só porque é o que tu fazes quando tu és para que é o que eu vou fazer jiu-jitsu não tem jeito nenhum mas agora tem alguma uma piada a levar ali não tem tem coisas horríveis é giríssimo viciante até o dia que te cai uma gota de suor do outro bem cheia aqui assim na cara e tu pensas porque é que eu fui meter nisto na natação era tão giro foi esse momento em que tu deixaste vou fazer uma pausa no jiu-jitsu na realidade não fiz nenhuma fiz uma pausa dei aulas durante uns anos fiz uma pausa de prática porque fizeste oito a umas cirurgias mas a ideia é voltar tu tiveste no outro dia partilhaste um vídeo muito interessante de uma coisa que falaste agora que fazes trabalhos com crianças trabalho com crianças com sem-nascidos e foi um vídeo em que um recém-nascido ouvia pela primeira vez a voz da mãe ah sim esse vídeo não é meu foi uma partilha mas tu comentaste um comentário àquilo sim e porque nós somos de facto isso o impacto que teve naquela criança eu fiquei na dúvida se o vídeo era teu ou se tu publicaste e abordaste ações é um caso de uma criança que leva umas prótes a auditivas e que de repente vê-se na expressão dele quando começa a ouvir tipo a criança de repente a criança de repente sim a felicidade sim e é de facto brutal o que acontece a nível neuronal o enriquecimento que leva no contacto e falavas uma bocado como é que do problema da sociedade o problema da sociedade é quando nós tiramos os filhos das mães e pomos outras mães a educar os nossos filhos ou seja achas que a criança ir para um infantário e a criança já não falo nisso sim eu falo alguma base quando condenas as mães quando se condena as mães porque amamentam ou quando as mães têm que amamentar com os bebés tapados porque ofendo os olhos do do público em geral quando quando a criança faz barulho porque as crianças fazem barulho quer se queira quer não mas também quando os pais são egoístas e vão jantar fora às nove da noite ou às nove e meia da noite e levam um recém-nascido estão a pôr os interesses deles à frente do interesse do ser que não tem escolha portanto quando nós nos desligamos do nosso comportamento biológico se nós alinhássemos mais do nosso comportamento biológico acho que estaríamos francamente melhores tu não vês as mães as progenitoras a deixar as suas crias a fazer barulho mas elas não lhes tapam a boca dão desconforto metem a asa por cima porque os predadores andam ali uma cria a fazer barulho é um alvo fácil nós educámos na criança não pode chorar ou então deixa chorar que é para te fazer o treino do choro está provadíssimo que cria imensas lesões os bebês deixa-se um bebê chorar porque o chorar é uma forma de consumir o cortisol que foi libertado quando está em stress seja pelo que for repare os bebês não têm noção de espaço nem de tempo portanto se a mãe porque a mãe até aos seis meses é a porta ao mundo não é o pai o pai é fundamental a partir dos seis meses até aos seis meses o pai não tem importância de absolutamente nenhuma em termos biológicos a mãe amamenta a amamentação deve ser exclusiva até aos seis meses portanto o pai serve a mãe o pai cuida da mãe para a mãe cuidar do bebê o pai cuida da família para que a mãe se ocupe exclusivamente do bebê ou tão exclusivamente quanto possível consegues perceber isto? completamente pronto então quando nós educamos por influências que a mãe mas estás a dar de uma mar ainda já tem dois meses mas porquê que não o ginásio estás a pagar o ginásio e não vais ao ginásio? deixa lá o music isso é rápido ou então pior quando é que vens ir connosco à noite? então olha nas minhas consultas há duas pessoas que não podem que não podem entrar que é agora estou mais flexível mas antes eram as minhas amigas da mãe e as avós a maior parte das avós vinham com uma estrutura matriarcal que elas é que sabiam fazer não, não é assim que se faz o bebê está com frio o bebê está com calor então abafavam a capacidade daquela mulher principalmente mães de primeira viagem tiravam-lhe por completo a capacidade de ser mãe porque ser mãe não é de ter filhos é o cuidar a seguir é o é o lidar com o stress como é que eu acalmo esta criança e as minhas amigas porque normalmente desviavam a mãe também de ser mãe era que um ser à noite principalmente daqueles grupos em que havia uma que era mãe pela primeira vez e todas as outras ainda não tinham filhos então completamente proibido só davam opiniões para que pronto puxavam aquele lado pior o meu lado violento vinha assim para a tatona e como é que é este trabalho que tu fazes com os recém-nascidos? olha eu fiz a minha especialização há muitos anos em em 2005 quando eu fiz o meu curso o meu curso de osteopata a parte da pediatria não era devidamente abordada então fiz a minha especialização em pediatria em 2005 para poder ser o osteopata pediátrico dos meus filhos porque o meu primeiro filho fez este ano 18 anos propósito propósito sim e então queria ser eu a segui-los o mais depressa possível e de facto aquilo foi um ano foi uma exposição que foi de um ano civil acho que começou tipo em janeiro ou em setembro e acabou em novembro do ano a seguir e o meu filho mais velho nasceu em janeiro portanto foram todos corrigidos em recém-nascidos estão todos alinhadinhos mais ou menos às vezes desalinha mas depois volta faz parte estruturalmente a ideia era cuidar deles logo nesse 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 instante quanto mais quanto mais rápido fosse melhor a tua pergunta desculpa eu perdi-me agora estávamos a falar sobre foi o trabalho ao certo na prática o trabalho que é feito com os recém-nascidos os trabalhos com recém-nascidos é um trabalho giríssimo completamente diferente dos adultos é um trabalho para já porque as técnicas a abordagem é diferente mas é um trabalho que acima de tudo é um trabalho feito com a família porque tens que depois fiz em 2010 fiz a formação de CAM portanto sou conselheiro em aleitamento materno que é uma coisa que não tinha portanto notei ali durante uns tempos uma imensa dificuldade em poder aconselhar melhor as mães que apresentavam dificuldades na amamentação e dizes que o ideal é até aos 6 meses o ideal? da amamentação bom, sim se for exclusivo sim se for exclusivo sim depois começar a introduzir novos alimentos sim, começar a introduzir outros alimentos de forma progressiva quem fala que até aos 2 anos e tudo mais aí não exclusivo não exclusivo exclusivo até aos 6 e a amamentação até aos 2 sendo que a amamentação é a forma principal de alimentação de uma criança até aos 2 anos portanto os sólidos vêm a alimentação sólida ou seja os papas a sopa e tudo mais vêm complementar à amamentação bom se és um bebê que já a mãe foi sujeita contra a informação está tudo condenado e começa aqui condenas a relação da mãe com o filho ou com a filha mexe na estrutura familiar toda por isso que eu digo é muito importante nós às vezes sairmos fazer um zoom out e observar como é que na natureza isto funciona tendo nós depois recursos para poder jogar a cartada que falámos ao bocado criada pela física pela química pela medicina de corrigir as pequenas imperfeições que possam existir porque isto é muito duro dizeres assim ok não mas a vida natural é que é boa ok então não tomamos antibióticos na primeira infecção foste lá está eu acho que é mais uma vez o equilíbrio aqui que deve dominar evidente sim mas é difícil é difícil mas também antibióticos por tudo e por nada para a gente começar a trazer outros desafios está certo mas não sou anti-medicamentos ah é então tenho lá uma infecção e depois a gente fala tenho um apendicite simples seja anti-medicação ou anti-cirurgias há quem possa escolher isso tudo certo não passas da quinta-noite Gonçalo ficou aqui uma pergunta e a conversa já vai longa ficou aqui uma pergunta há bocado que eu gostava de deixar porque já fizeste vários retiros também como facilitador fiz um como não sei o nome é que se dá mas como atendente ou como aluno enfim aluno e depois eu faço até facilitador foi convidado eu fico convidado e a pergunta que eu te deixo é eu acredito que há aqui vários padrões nos homens hoje em dia que são desafios comuns e que levam o homem a querer fazer este caminho de auto-descoberta e de querer em si melhores tu identificas estes desafios comuns nos homens? bom, nos homens que vão ao retiro ou nos homens em geral? podemos pois, exatamente porque temos aqui a falar de um nicho que vai aos retiros que já está num ponto de querer identificar isso eu falaria aqui dos dois pontos primeiro o homem em geral e depois o homem que vai ao retiro no homem em geral eu diria que não não há desafios comuns? não há excesso de certezas acho que o desafio comum é excesso de certezas há há peitos demasiado insuflados excesso de confiança excesso de conforto que criam dificuldades que as pessoas nem têm ideia que estão a ter sabes que eu eu percebo o que estás a dizer mas não não sei se esse é o nosso principal desafio hoje em dia eu diria até que o principal desafio é homens que precisam de mais confiança isso aí é quando chegas a uma tomada de consciência pois depende do patamar sim sim exatamente precisamos de homens mais masculinos mais confiantes e com certeza no bom sentido não no ponto em que sei tudo mas certeza de confiança e determinação hoje em dia sinto que isso é um ponto que precisamos mais sabe a questão é esta? como é que crias isto sem a necessidade? não passaste por essa necessidade? e hoje em dia exatamente cada vez há menos essa necessidade então não havendo a necessidade tenho excesso de certezas quando eu carrego imagina tenho que subir para um terceiro andar e chego ao segundo e tenho que pousar as compras porque as minhas pernas não estão a aguentar mais eu bato com a cabeça na parede vou de frente ao muro quando eu sou confrontado por outro indivíduo como é que eu reajo? eu assumo uma ou quando é pior que isso quando eu com alguém indefeso perto de mim que atitude é que eu tomo? eu escondo-me atrás do ser indefeso escondo-me atrás de uma criança escondo-me atrás da minha parceira ou de um amigo que tem menos 20 centímetros da altura que eu e pesa menos 20 quilos ou eu assumo uma e não estamos a falar aqui de uma atitude de sacrifício não estou a falar nada disso e então as pessoas lidam um pouco com isso e isto vem de onde? da nossa segurança social nós vivemos uma sociedade relativamente pacífica dentro de tudo o que possa acontecer de menos bom não vivemos com o coração nas mãos portanto a nossa necessidade de sermos aqui o espírito guerreiro não ou tens essa mentalidade e queres trabalhá-la e queres ser tipo canivete suíço que eu quero estar pronto para tudo se é preciso montar uma mesa monto se é preciso hoje em dia nem isso a pessoa quer montar uma mesa faz esses supermercados do imobiliário do mobiliário entrega-me até a mesa em casa depois contratas um serviço de um tipo que vai lá com uma aproveitadora montar e tu estás preocupado com que flor é que eu vou pôr aqui no centro de mesa para lidar bem com estes coordenados e isso não pode estar a comprometer a direção e se calhar como diz-te noutras palavras a tesão do homem hoje em dia porque o sacrifício é essencial para o propósito e eu lembro que nós falámos disto até no próprio retiro o sacrifício é essencial para o propósito e nós começamos a ter homens que se não têm que se sacrificar não têm que ter um propósito não encontram um propósito não procuram um propósito e um homem sem um propósito é um homem sem uma direção o homem sem uma direção não é masculino não vai estar na plenitude da sua masculinidade claro e como é lógico começamos a ter mulheres que têm que ser mais masculinas para equilibrar isso e isto leva-nos à sociedade que hoje em dia que está desequilibrada está desequilibrada sim os homens os apitos um termo porque é o próprio significado mas ele o utiliza com muita frequência que eles chamam o sacrifício é o sacro ofício o ofício sagrado e de facto tem isso não é como é que nós e onde é que nós nos sacrificamos onde é que nós nos sacrificamos não é dar o corpo ao sacrifício não é ser mártir mas é quando é que nós damos aquele aquele extra quando estamos cansados o que é que fazemos aquela meia hora a mais quando o teu filho está ali ao lado e está com um pesadelo o que é que te faz cheio da cama para o acalmar quando a tua parceira está com 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 contrações pré-parto onde é que tu vais buscar não faz podemos saber muita coisa não sabes o que é um parto não sabes o que é uma dor ah não porque já tive cólicas renais não faz ideia podemos assumir o que é que é ah não porque quando elas dizem o leite está a subir ou está a descer depende do termo que utiliza e que dói não fazemos a mínima ideia lês sabes umas descrições mas não sabes o que é que aquilo é e nunca vais conseguir saber e és patético se achares que algum dia vais lá chegar porque não está no teu foro de competência mas pode estar no teu foro de competência acompanhar pode estar no teu foro de competência e suportar pode estar no teu foro de competência e encorajar e é aqui que eu vejo é aqui que eu vejo o déficit do masculino portanto agora respondendo à tua pergunta que me fizeste há pouco do grande grupo ou seja vamos dizer da população geral que eu acho que não tem consciência da sua necessidade só quando bate de frente contra uma parede e aí percebe que e nos retiros nós vimos isso há pessoal que bateu mente muita forte mas o corpo muito fraco não é tivemos um houve um elemento ou dois já não lembro no primeiro exercício carga ao mar foram vomitar e acho que bateram já falei com eles e falámos tenho mesmo que melhorar isto achava que até estava com um bocado pesa mais mas nunca assumi que o meu corpo estivesse tão fraco e de facto quando é preciso dar aquele sprint já não tido para te salvares mas para salvares outro o que é que vai acontecer porque às vezes nós por nós fazemos menos não é? às vezes desistimos às vezes não estou para isso ok já foi mas e quando é o outro que não pode fazer mas tu podes fazer por ele desistimos também não é buscar a bola que foi ao mar é o miúdo que está a morrer afegado e não estou a falar de heroísmos onde realmente é preciso pôr uma lancha porque duas vítimas é sempre pior que uma não é? mas qual é que é o teu ímpeto? é tomar a ação ou é esperar que outros o façam por ti? a imagem brutal agora com esta miséria coitada daquilo que aconteceu no sul do Brasil não é? com estas incêndios uma vez um indivíduo pronto lá está um militar não sei se é da polícia militar ou não mas dá-me a ideia que sim que carrega uma mulher e uma criança ao colo portanto o tipo está com água pela cintura ele leva uma senhora e o bebê dela ao colo e o que aparenta ser o pai portanto o marido daquela o marido ou parceiro daquela senhora e pai da criança leva uns cindelinhos na mão da criança e o pergunto assim claro que estamos aqui a falar de pessoas que estão em trauma temos pessoas que estão um indivíduo que está bem preparado que trabalha fisicamente o outro se calhar dá o seu melhor mas se nós pegarmos de uma forma egoísta vamos dividir aqui agora estamos a dizer mal do senhor que leva os cindelos na mão não sabemos quantas horas não sabemos quantas horas é que ele esteve ali com água pelo pescoço mas é um exemplo que há nas situações quem é que tu queres ser? quem é que nós queremos ser? o indivíduo que que vai que vai a passear e a esposa que leva as compras a criança que leva a carga e ele vai ao telemóvel quer ser um indivíduo desequilibrado que esteira por tudo e por nada de facto ninguém quer isso ninguém esse masculino com fortes características malignas é o que deve ser eliminado e se tu olhares quando pegas em vários temas nomeadamente no comportamento e nas conquistas o masculino e o feminino fazem assim esta curva de sino é a curva de belo e a maior parte de pessoas estão no centro mas o pior da sociedade são os homens mas o melhor também a escória da sociedade é constituída basicamente por público masculino mas o melhor também porque a capacidade hormonal do sacrifício que os homens têm do sacrifício longo não estamos a falar eu sou um desses tenho 37 febre acho que vou morrer começo a chamar o padre porque olha eu acho que já estou a dar as últimas não estamos a falar disso a tolerância da dor é completamente diferente e também é guiada pela questão hormonal mas a capacidade de sacrifício todos os desportos de sacrifício o forte é masculino o ciclismo por exemplo eu não conheço desporto pior que isso é horrível saberes que vais estar a fazer quatro horas a mesma coisa sob sol intenso e nada disto tirando o louvor do sacrifício da mulher não é? mas temos que pensar que quando nós dizemos assim há o sexo fraco nada fraco fraco nada ninguém os homens têm uma característica as mulheres têm outra característica não é fraco se compararmos é que um é mais forte fisicamente que o outro mas não tem a ver com fraqueza com fragilidade a mulher é mais dócil ainda bem que o é o homem tende a ser mais rude é por isso que existe homem e mulher é por isso que é o homem e mulher que dão origem à vida é o equilíbrio que dá à vida que é o mais belo que existe exatamente a mulher a mulher é o berço da vida mas o homem é a fonte da vida e esta informação não é passada a fonte da vida é o masculino não é o feminino agora perdeste não, não faz todo o sentido estou a acompanhar o berço da vida é a mulher é a mulher que consegue com uma célula masculina gerar um ser novo mas se pensar no tempo de população e de povoação se pensares que em termos não em termos mais ousados vamos dizer assim tens uma mulher que tem 10 parceiros e tens um homem que tem 10 parceiras este homem vai ter 10 filhos por ano aquela mulher vai ter um filho por ano o homem pode engravidar 10 mulheres enquanto que a mulher só pode engravidar uma mulher por ano ou vá nesse tempo então se pensares em 10 anos aqui tens uma sociedade de isso todas as gavidas correram bem tens 11 adultos e vais ter 10 crianças considerando que não possa haver gêmeos no outro vais ter 100 portanto a fonte da vida é masculina mas esta fonte de ser um berço não serve nada e de facto o milagre da vida é isto é essa junção destas duas energias que são poderosíssimas e o que tu disseste e disseste muito bem e eu partilho isso que um homem fraco vai gerar uma mulher com traços masculinos porque a vida é muita dura e a vida precisa de ser pessoas que ponham as emoções de lado e quando isso acontece se não está lá um homem para fazer isso vai fazê-lo uma mulher e coitadas não acho que seja nada bom não acho que sejam quer dizer coitadas não é coitadinhas mas não está fora daquele canção natural exatamente e normalmente isso até depois pode dar as doenças a divisão a divisão dos esforços claro que sim claro que sim afeta afeta brutalmente até nível hormonal uma mulher que produza um imenso cortisol olha engravida um pior tem piores condições para engravidar não é um homem é uma fonte deve ser uma fonte de paz o homem é fonte da guerra agora para onde é que esta guerra vai e o que é que ele encontra quando chega a casa paz ou guerra guerra sem casa também não então entramos aqui nesta dualidade que é para onde é que nós vamos hoje e quando eu digo que vamos para o fim dos tempos é um bocadinho isso é esta falta de hoje em dia utiliza-se muito isto e nos retiros nós fizemos este retiro não é e felizmente não é onde se utiliza mais este termo mas falo-se muito do sagrado masculino e do sagrado masculino eu não me identifico com este termo por características minhas mas eu diria que é a plenitude o sagrado eu vejo como a plenitude do feminino e a plenitude do masculino que se casam muito bem agora quando tens aqui um masculino enfraquecido esta cota vai ter que mudar alguém vai ter que assumir este papel que não é garantido por este seja nisto o que for não estou a dizer que tem a ver com quem é que paga contas não vamos entrar por aí porque isso pode ser muito lógico num alinhamento social e completamente irracional noutro alinhamento social mas isto um depósito tem que estar cheio de energia masculina e de energia feminina faz-me todo o sentido que o homem forneça a energia masculina e que a mulher forneça a energia feminina agora isto tem que ter educação esta educação tem que vir tem que ser dada e quando tu tens as crianças que não têm contacto com a mãe quando não veem quando não têm contacto com o pai ou quando o pai não traz a sabedoria do que é que é ser homem mas traz a sabedoria do que é que é ser um tirano trazer para casa a carteira cheia ok não parece que seja o mais complicado mas que efeito é que isto vai ter nesta geração nestes filhos nestes amigos dos filhos como um pai que é muito frágil ou uma mãe que é muito máscula ou uma mãe que é muito ou até mãe que é super feminina mas depois muito fraca aquele miúdo vai crescer com a referência que todas as mulheres são débeis e não são nós para descobrirmos o nosso potencial temos que estar bem e aí passa por ele a soberedade então da soberedade das relações a soberedade alimentar a soberedade do trabalho posso ser ultra focado por exemplo isso é uma coisa que raramente se fala não é que é a capacidade de fazer várias coisas e de ser bom a várias coisas os homens têm pouca capacidade de ser bom a várias coisas é mais fácil encontrar um homem que seja muito bom numa tarefa e ter mulheres que sejam atinjam os 80 85% de competência em 4 ou 5 tarefas vou dar um exemplo o tipo ele é muito bom pai o tipo é brutal me ensinam os meus mas depois laboralmente a coisa vai baixo ou é muito bom profissional está a escalar a nível empresarial montou a empresa já montou outra mas depois como pai o tipo é a nível familiar exatamente e vai não se sabe se a tosta mete o cacho por fora ou por dentro mas depois tens as mulheres que são boas a nível empresarial são boas mães são boas donas de casa são boas cozinheiras conseguem ser boas em várias tarefas não sendo não atingindo porque para ser muito é bom tens que ser tens que ser obsessivo e o homem é melhor é melhor nisso do caminheiro porque é mais competitivo é muito mais competitivo ele vai sempre olhar para os seus pares este tipo que é melhor é o meu grande amigo o que é que ele fez e já te enjuíste vou trocar o outro conheci um indivíduo que vendia vendia acho que era iluminação e dizia assim olha o que eu quero para a minha casa quero igual aquilo mas com mais dois candeeiros então o tipo queria o que o vizinho tinha pá mas mais dois que é para para se vir aqui no patamar e de facto o facto das mulheres por exemplo isto é uma coisa a agradabilidade que é uma característica que os homens são mais rudes no trato não tem problemas não tem problema em ofender as mulheres são mais sensíveis nisso faz com que por exemplo é muito engraçado não sei se conheces aquele autor canadiano o doutor Jordan Peterson conheces ele trabalha muito sobre este modelo e a agradabilidade é uma coisa que é estudada e as mulheres são realmente muito mais agradáveis porque são menos conflituosas no conflito direto afastam-se do conflito afastam-se do conflito estão focalizadas na paz em apaziguar em trazer não é? o homem não então imagina o que é que acontece por exemplo numa negociação as negociações são tipicamente mais duras se tiveres um homem à frente negocições de salários por exemplo eu conheço casos de discutir isto com dois amigos meus muito bem posicionados uma grande amiga minha está numa numa empresa gigante de retalho e este amigo meu também estava na banca e eu disse não os salários é que temos é que ele funciona mais ou menos um subdiretor ganha entre X e Y ali um intervalo que a empresa quer pagar o menos possível e a pessoa quer ganhar o mais possível depois dá aqui uma margem de negócio de bora lá e e ambos me disseram uma coisa muito gira que houve indivíduos que foram abriram vagas portanto as pessoas sabiam quanto é que era e houve tipos e disse olha eu venho concorrer a esta vaga agora se a conversa que vamos ter é para me pagarem menos do que tanto esquecemos de estar os dois a perder tempo entraram logo assim candidatos à vaga logo de pé juntos menos agradáveis rudes mas depois o espírito mais competitivo mais ligados à insegurança a insegurança para o homem pode ser muito estimulante a insegurança laboral do estar sempre para trabalhar perceber que este mês o mês que vem tem que ser melhor que este a mulher pela sua natureza gosta mais da segurança e normalmente quem é que lhe dá esta segurança? o provedor de segurança vai ser o homem a provedora de paz para que este tipo não ande na neurose deve ser a mulher ou o feminino vá o feminino vamos dizer assim principalmente as mulheres que são completamente enfim as polaridades estão invertidas há polaridades que estão invertidas quando às vezes os níveis de agressividade mudam invertem-se brutalmente o homem tem uma agressividade física é o tipo que dá o murro na mesa para calar as pessoas mas as mulheres têm que ter agressividade elas têm que se safar de alguma maneira está a dizer que a mulher não é agressiva a mulher é agressiva normalmente pelo vocabulário não o vocabulário é direto mas pelo falar daqui falar dali ah mas sabes que ela fez uma plástica agora estou a ser assim mal mas e não é só isso as mulheres não mantêm até mesmo na relação a mulher às vezes tem forma de ser agressiva com o homem que ela consegue tocar naquele ponto que mais ninguém consegue tocar claro que sim e não precisa de ser pela forma de falar é porque ela conhece de melhor do que ninguém claro e normalmente quando elas tocam naquele ponto é para nós aquilo dói para caralho posso ser melhor evidente é a acessibilidade delas aí evidente evidente e depois há outra coisa que lá está as tais características que falámos ao bocado do homem e da mulher e como é que isto vai ao nível da célula por exemplo os homens têm uma característica muito engraçada que é ter uma noção espacial gerem melhor a noção espacial os atletas de topo de pulo ou de snooker são homens estamos falando de um desporto que é fisicamente tem influência os peritos dizem que a primeira tacada define o jogo a distribuição das bolas portanto ter power na primeira tacada promove um jogo melhor mas a capacidade de garantir que a bola branca vai ali faz tabela não sei o que e mete a listada naquela bolsa os homens têm isso mais desenvolvido mas as mulheres têm o centro do vocabulário muito mais desenvolvido que os homens muito mais encontram melhores palavras falam muito mais durante o dia daí necessidade de elas falarem imensas umas com as outras porque o centro de controle linguístico no cérebro das mulheres é mais desenvolvido do que os homens isto vai vai ao circuito neuronal não vai ao que é que o espelho nos diz é mais profundo é muito profundo Gonçalo e a nossa conversa também vai profunda e já vai daqui a nada com duas horas e meia deixar-te aqui uma questão há sim e como sei que partilhas muito estes conteúdos nas redes sociais há sim perguntas mais frequentes que algum tema que vejas que ainda não tenha sido aqui abordado que a malta nas redes sociais goste de saber ou que reajam ao tipo de partilhas que tu trazes desculpa podes reformular perguntas frequentes que tenhas nas redes sociais a mim perguntas que me façam mas tu partilhas muito contigo direcionado com a parte do desporto mentalidade sim há uma coisa que eu não faço eu partilho muito pouco com essa profissional porque acho que é uma seca estar a partilhar fazer vídeos de osteopatia e explicar isto já com fartura e portanto seria mais um a fazer do mesmo e de facto há temas que me interessam nomeadamente na parte da osteopatia pediátrica noto que há há muita sede há muita sede de saber inclusive da comunidade médica quando eu comecei em final de 2005 levar um bebê ao osteopato era impensável estava que ia me gerar o pescoço à criança dar 14 voltas e portanto hoje em dia não todos os médicos a mandarem as redes sociais eu utilizo para mim é o pouco que eu quiser ou seja há temas que me apetece devolver ou que eu acho que faz sentido ter que eu não me importo de assinar por baixo aí eu publico há temas que não portanto as perguntas que me vão fazendo não são bem perguntas mas há mais uma são mais na ordem dos eu diria dos comentários pessoas que identificam percebo que em algumas publicações que fiz porque como tu dizes há aqui não tenho propriamente medo de falar de temas mas percebo que as pessoas têm então recebo imensos comentários por mensagem e quando os temas são banais às vezes meto umas fotografias de culinária não sei o que as pessoas comentam ou fotografia de Natal largas dezenas de comentários e tal e está tudo certo mas se o tema for mais polémico as pessoas não comentam publicamente mas mandam mensagem e o que eu onde eu noto é tudo o que tem a ver com este é o termo é o termo do dia a dia que é o empoderamento nós habitamos o empoderamento o empoderamento feminino mas o empoderamento perceber que todos nós podemos dar mais do que aquilo que temos e recebo de pais de mães de avós de miúdos tenho colegas do meu filho do meio tenho 14 anos a mandar mensagens dizer epá muito fixe isto nunca tinha pensado desta maneira e de facto este empoderamento de perceber que nós podemos ser mais do que aquilo que somos e podemos dar mais do que o que damos o nosso tanque acende a reserva cedo demais e é um mistério ok já acendeu a reserva quanto é que eu tenho lá não sei é uma é um teste que me sigo fazendo e tudo que me sigo fazendo sim e sabe porque é que isso é muito complexo porque o nosso tanque muda à medida que envelhecemos ou algum tanque o tanque da resiliência pode aumentar mas o físico diminui então é um ajuste é uma calibração eu diria que ao segundo isto é um tema também muito interessante as pessoas vivem assim se pudeste ficar aqui só mais 3 minutos nas 11 horas e meia há um tema que as pessoas dizem que quem vive no passado quem vive em depressão vive no passado quem vive no futuro vive em ansiedade portanto a ansiedade está relacionada com o que é que vai acontecer a depressão está relacionada com o que é que já viveste o importante é viver no presente já ouviste isto de certeza se não ouviste estas palavras ouviste e se eu te disser que o presente não existe eu não estou a falar de matrix sem nada disso se tu fizeres uma análise de tempo o futuro o futuro é tudo o que vai acontecer o passado é tudo o que aconteceu ok? ok, então vamos pegar o presente é o quê? é isto agora mas esta frase isto agora demorou-me tempo para dizer quando eu disse o agora do isto ao agora o isto já era passado quando eu disse o agora isto já era passado então o presente é uma coisa que não existe se graficamente quiseres transferir o tempo sendo que o presente seria o pico quando vais ampliar percebes que este pico não é assim mas é assim então consegues construir uma nova pirâmide e se não tem fim não existe o presente não existe então nós vivemos é no passado recente e no futuro próximo dois pontos para existir tal e qual falámos disso no futuro dois pontos para existir só um ponto não existe o presente não existe o presente é constituído pelo nosso passado mais recente e pelo nosso futuro mais próximo portanto não há presente nós somos este mix de o que é que eu fiz agora e o que é que eu vou fazer daqui a bocado é isso que nós chamamos de presente é aquele é aquela mistura onde imagina as duas cores se tocam e formam uma nova cor aquilo já não me lembro como é que é mas acho que é o azul e o amarelo da verde não é então se imaginares o passado é amarelo e o futuro é azul quando elas se tocam cria uma linha verde é isso que nós chamamos de presente mas o presente é a mistura destes dois portanto esta conversa que nós tivemos é uma mistura de passado agora está quase toda no passado e ainda temos uns minutos de futuro e é difícil dizeres a alguém vive no presente quando a pessoa está assolada com o que lhe passou agora e o empoderamento é um barreto de todo tamanho dizias a alguém não tu podes efetivamente ser melhor mas não tem que ficar com a parte do poder vem com a tua responsabilidade a base daquilo que eu vejo que eu que não sou psicólogo não sou psiquiatra não sou sociólogo portanto um disclaimer está bem disclaimer o público que não estou a falar na condição de profissional a melhor capacidade o melhor que podemos fazer por nós é admitir a nossa cota parte na responsabilidade tudo o que nos acontece e tudo o que fazemos não podemos negar ah não isto aconteceu tive um azar na vida vamos lá analisar isso porquê onde é que isto há azares efetivamente porque nada teve a ver connosco mas tudo o que acontece da nossa ação é assumir a sua responsabilidade e lidar com isso e andar para a frente e eu não posso mudar o que aconteceu posso mudar o rumo do que o que eu fiz não dito a quem eu vou ser durante um tempo vai naturalmente tens aqui um colaborador te mexes na caixa no fundo de maneiro duas, três vezes despedes te apreço de um ano e dizes David estou outra pessoa até decides dar uma oportunidade nos primeiros meses tu andas de olho até deixas ali uma nota de parte para ver se a nota desaparece ou não não nós não mudamos decisões são acompanhadas de ações portanto temos de ser responsáveis por isso e de facto temos imensa possibilidade de nos tornarmos melhores pessoas para nós mesmos para com quem lidamos e para a imagem que deixamos e é isso a santidade meu amigo a santidade é isso todos nós temos capacidade de ser santos e não estou a falar do campo de transformar água em vinho não tem nada a ver com isso é na capacidade de nos melhorarmos de amanhã daqui a 10 anos daqui a 20 anos aquele nome ainda é referido pelos feitos que fez pela forma como viveu a sua vida pela forma exemplar como viveu a sua vida é um processo fácil acho que não a nossa consciência do erro faz-nos querer que erramos cada vez mais que é mais chatice o que é curioso é essa consciência e essas mensagens virem de jovens de adolescentes de alguma forma esta parte do empoderamento que disseste que vem até mesmo de alguns colegas do teu filho do meio começarem a ter estas questões claro mas isto nunca lhes foi dito tu pegas no miúdo que está traçado faz adolescência e dizes que ele não pode ser agressivo que não pode falar alto que tem que estar quieto na cadeira é uma coisa de dizer um cão que não pode ladrar não pode ladrar sempre mas tem que ladrar miar é que é estranho não é? miar é que é estranho diz um cão que ensinas por acaso outro dia vi um gato que foi criado com um espito de bulos e ladra faz assim um miar meio a ladrar uma coisa estranhíssima que eu tinha visto uma coisa daquelas mas um jovem que está a passar por uma processa que sente o seu corpo a mudar ou uma rapariga que sente o corpo dela a mudar uma invasão hormonal brutal não reconhece nada daquilo hoje imagina a confusão que é isto acontece aos tripulantes de cabine pessoal que trabalha com os aviões eu conheço muitos trabalho com vários pacientes tenho amigos pessoais que dizem eu às vezes acordo de manhã e não sei onde é que estou estive em Paris ontem à noite depois ainda fui para não sei para onde e tem que ver que hotel é que é este porque tem tendência para ficar no mesmo hotel as companhias têm estes acordos e não sei em que cidade estou agora imagina o que é que acordares de manhã numa fase em que o teu corpo está em uma mudança gigantesca a tua percepção do mundo está a mudar as tuas liberdades naturalmente aumentam e nem sempre a tua responsabilidade não acompanha este ritmo e de repente dizem não, não esquece lá isto tens de ser livre liberdade podes ser o que tu queres o maior barreto que se diz a um jovem tu podes ser o que tu queres como é que se pode dizer isto? as pessoas não são o que elas querem as pessoas são o que elas conseguem ser agora tem efas aqui muito abaixo a minha parte agora não, não tu podes ser o que tu quiseres não podes ser o que quiseres porque para algumas coisas é preciso ter capacidades e nem toda a gente tem imagina, eu agora queria ser jogador jogador de NBA mas esquece-se de dar uma vez posso ser um jogador de basquete pronto pode ser um bom jogador de basquete ou pode ser melhor do que se nunca treinasse e às vezes pode descobrir que afinal até tem capacidades e equivalências noutras áreas incríveis pode ser incrível noutra área e que afinal o basquete vem só um caminho para descobrir isso ora, isto pode ser treinador hoje por exemplo tive um paciente que está a chutar futebol para ser analista treinador mas só em análise nem sabia que isto existia portanto boa agora é fácil enganar a geração vindoura e nunca enganas repara bem nunca enganas na negativa enganas sempre na positiva porque a positiva é mais doce ninguém engana uma criança com limões é pá enganas uma vez ele vê o limão à frente agora com chupas e pastilhas isso é o mais fácil por isso é que se diz é tão fácil como tirar um doce a uma criança e diz-se podes ser o que tu quiseres não, tu tens é que ser feliz não estás feliz é porque algo está errado pá, é horrível mata-se gerações assim nunca este discurso existiu na história que eu tenha conhecimento se calhar alguém que esteja aí a ver os historiadores que possam me dizer isto nunca houve isto houve sempre foi o bora lá para a frente bora lá trabalhar bora conquistar e não o não, podes ser o que tu quiseres podes ser feliz a vida toda o que interessa é ser feliz não, não é a química a bioquímica diz que a felicidade ainda agora em relação aos casamentos ainda agora no início da conversa em relação aos casamentos casamentos num grupo num grupo que eu que eu frequento diziam que que o casamento seja o caminho como é que é que o casamento seja o caminho da comunhão e não do confessionário se estás casado e vais muitas vezes ao confessionário não andas a portar muito bem e de facto é é uma vida onde tu vais querer partilhar a tua vida é um caminho onde tu partilhas a tua vida com alguém sabendo de antemão que vai haver fricção e daí vem o crescimento e daí vem o crescimento tal e qual tal e qual e é difícil encontrares melhor crescimento do que aquilo que tens com as próprias pessoas com as relações íntimas é o maior crescimento porque quanto mais íntima for a relação e atenção que relação íntima não significa relação sexual relação onde tu dás a tua intimidade pode ser alguém uma relação a quem tu tens conversas abertas e profundas onde então hoje em dia é mais fácil se calhar ter uma relação íntima com alguém com quem só conversas e efetivamente desabafas e abres-te do que com quem tens relações sexuais onde estás na mecânica do sexo e não na intimidade do sexo portanto efetivamente sim as relações de intimidade são onde nós crescemos mais porquê? porque é aí que tiramos a armadura é aí que nos damos a conhecer se estás numa relação e tens de estar com uma armadura aposta pá, sai fora seja com quem for seja com a esposa seja com pais seja com avós seja na escola tem que estar sempre com a armadura isto é muito apesado tens de saber ali podes tirar e a dizer assim casamento é quando tu decides pôr a cabeça na guilhotina e dás a corda ao outro e confias que ele não vai largar a corda porque se ele alargar é o fim é confiar cegamente no outro muito bem acho que terminámos aqui com uma frase para refletir guilhotinas e agora temos aqui um agradecimento para ti por esta oportunidade de estarmos aqui hoje juntos a conversar por este assunto uma prova que a masculinidade pode ser trabalhada e desenvolvida de várias formas e saudável olha e com um agradecimento e posso dizer que é com muito bom gosto e é melhor do que fosse vinho porque aqui caímos na banalidade do homem tem que beber vinho não, não muito obrigado gostei imenso e flores alegram sempre qualquer espaço em qualquer lugar e lá está e qualquer casa traz aquela cor que muitas vezes nos lençóis cinzentos e na camarada com os beliches não se vê não é? por isso a vida é feita deste equilíbrio tal e qual tal e qual é isso mesmo Gonçalo há assim alguma partilha que gostasse de acrescentar ou achas que ficou a mensagem? olha eu tenho a certeza que não ficou a mensagem mas espero que tenha ficado alguma semente acho que é de extrema importância que em termos da masculinidade e assumindo que a masculinidade dos homens vamos pôr isto em termos vamos separar que os homens consigam e os rapazes acima de tudo dos homens eu não tenho grandes esperanças porque acho que há traumas que eles podem se tratar podem se limpar mas nos rapazes acima de tudo que venham amanhã a ser homens dignos homens com o termo da hombridade os homens que trabalham de ombro a ombro carregam uma masculinidade limpa uma masculinidade competitiva mas da forma sã onde eles querem superar o outro porque é o que a biologia nos manda mas não se resignam a ser o melhor porque é fácil entre os piores ser o melhor o que é difícil é o amanhã acordar e querer ser melhor do que foi hoje e isso é possível e portanto que esta semente seja uma semente de esperança e que e que os miúdos hoje em dia os adolescentes os jovens homens encontrem que nos seus grupos o sinal de coesão consigam trabalhar processos de irmandado profundos e não só de boémia que faz parte faz parte com certeza mas que sejam processos de de coesão processos de de com um propósito que falámos e acima de tudo quando o meu amigo não está a ser responsável por ele pá dar-lhe um enxugo porque levar um tabef de um amigo salva vidas porque quando vamos do inimigo já não há grande volta a dar do inimigo do inimigo é exatamente o que eu espero do inimigo eu espero um tabef para me deitar abaixo se esse tabef vem de um amigo eu sei que porque é para o meu crescimento e é isso que eu vejo que faz falta e é aqui que eu gostava aproveitando esta oportunidade desta divulgação era que que os rapazes de hoje em dia aspirassem fossem aspirantes de serem oficiais e aqui vou buscar o teu modelo de colégio militar que pudessem ser oficiais e cavalheiros em vez de esperarem as palmadinhas nas costas nunca nunca palmadinhas nas costas não servem para nada só para criar desequilíbrios de serem oficiais e cavalheiros Diás o meu pai há um filme que é oficial e cavalheiro exatamente o meu pai quando eu estava no colégio ele andou 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 até ao dia que nós víssemos esse filme queria que nós víssemos esse filme e um dia que lá arranjou na altura íamos aos clubes de vídeo ele foi ao clube de vídeo tinha já ido lá algumas vezes e aquilo nunca estava lá o vídeo e não sei o que e até que houve um dia que ele encontrou aquele vídeo já estava a falar que há tanto tempo eu lembro de nós num serão de domingo ou de sábado vimos o filme lá em casa e o meu pai ia mostrar tudo aquilo a parte do cavalheirismo eu era muito novo mas um militar que era homem eu lembro-me da mensagem que ele passava no filme mas que não era o tipo era um rebelde sim mas que depois entrou castigado e depois tornou-se exatamente a transformação do homem a transformação dele no bril o bril exatamente e aquele filme lembro-me da da mensagem que aquilo passava e nós enquanto miúdos a vermos aquilo e a criámos realmente a ficarmos com ideia na nossa cabeça o que é que é realmente a responsabilidade pode ser coisa tão simples como engarachar um par de sapatos garantido que fica bem feito mas eu não preciso que ninguém me mande fazer isso eu vou fazê-lo porque eu sei que é isso que está certo e é difícil é a forma como tu fazes a cama a impecabilidade como diz o Jean Pinto usa muito este termo não só ser linha reta porque tem que ser mas porque eu quero que seja ninguém vai ver a minha cama mas eu quero ao final do dia quando chego a casa porque aquele lençol ficou bem dobrado aquela almofada ficou no sítio certo sentir orgulho nas pequenas tarefas que faço e é essa a mensagem acima de tudo é isso que eu gostava que deixasse tenho três rapazes um com 18 um com 14 e um com 9 e acima de tudo é isso que eu gostava que eles tivessem que tivessem orgulho nas pequenas coisas que fazem como é que o pessoal te pode encontrar nas redes sociais? olha eu felizmente vou me mantendo bastante discreto mas tenho uma conta no Instagram Gonçalo Duarte Costa é relativamente fácil e se pesquisarem online por Gonçalo Costa e depois meterem o osteopata à frente aparece é fácil também de encontro muito bem Gonçalo grande conversa obrigado e que contribua de alguma forma para ficarem aqui temas para que se possa refletir e perceber que realmente há um caminho e que esse caminho depende de nós querermos fazê-lo muitas vezes é mais fácil do que o que parece ou melhor é mais simples do que o que parece nem sempre é necessariamente fácil mas que podemos torná-lo mais fácil quando começamos pelas pequenas coisas do dia-a-dia e mesmo depois deste episódio podes começar logo pelas pequenas coisas e o sapato a cama a casa o melhor profissional que podemos ser as pequenas coisas que podemos fazer todos os dias fazem a diferença e são essas coisas que vão tornar depois o resultado final enorme partirem com quem vocês acharem que pode beneficiar com esta mensagem contam connosco contamos convosco e aí E aí